Vamos jogar um pouquinho de Witcher para relaxar, é sempre bom Esse jogo aqui só me traz alegria, muita tristeza e raiva também É muito bom, fora que o jogo é gigantesco, se eu não for fazer live dele todo dia eu não vou zerar nunca Eu estou subindo os episódios cortados no Youtube depois da campanha do Witcher, mas por enquanto eu só postei a primeira parte Mas caso você não queira esperar eu postar as partes cortadas, sempre está lá salvo as lives anteriores Tanto na The Live quanto na Twitch, não, tanto na The Live quanto no Youtube Então é só você entrar lá que você consegue ver as três missões passadas e você consegue acompanhar a história E aí Marco? Então hoje eu vou tentar fazer mais uma side quest antes da gente continuar a missão principal Que eu preciso de level, estou apanhando, preciso de equipamento Inclusive eu queria pegar as missões aqui de armadura que eu peguei aqui, cadê? Caça aos tesouros No caso seria esse aqui, a Escola do Grifo Preciso muito pegar esses negócios aqui A Escola do Grifo não é muito interessante para mim, não sei qual que eu quero pegar ainda Tem esse tesouro aqui que eu não peguei, preciosidades temerianas, deixa eu ver o que é isso Se o cara sair de dentro do meu cavalo para eu usar ele, quem sabe Tá bom, mas sai de cima do meu cavalo para eu montar ele Os caras não querem sair do meu cavalo, não é mesmo Beleza, nem queria mesmo, fica ai carpiado Qual é a missão principal? O cara já mandou o seu cavalo, que é isso? Cadê seu ouro? Você pode pular por bem ou... Não, por favor, não sobrou nada Eu terminei só a missão do Barão até agora, de missão principal Deixe-nos em paz Deixem eles em paz Por que o paríamos? Não vou ficar só assistindo enquanto você assalta e mata eles Simplesmente me recuso Esse aí é sensível, não olhe mulher Ainda não foi embora? Ei, peguem ele! Ó o pau quebrado Não, vocês não são o homem do Barão, vocês são o homem daquele cara maldito que tá cuidando daqui Não vinha zoar meu barãozinho não Não vinha zoar meu barãozinho não Irma aí meu patrão Deixa você arrepender um pouquinho aí É isso aí bicho, só passa olhando Bora carpeado Com certeza, melhor jogo que eu já joguei também O negócio é bom em todos os sentidos É isso aí carpeado! É isso aí carpeado! Esconta os pequenos! Bem bruxo, se não fosse você Deixa eu pegar esse tesouro Talvez tem até mais coisa em pomar branco que eu não tenha feito Então eu já aproveito e vou pra lá Mapa mundo, pomar branco Onde que tá esse negócio? Em cima Tá bom Dandelion, não precisa ficar resumindo a história toda hora não Tá bom mano O bruxo também descobriu que Serila, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada Mas que isso, ela estava em perigo, o bruxo devia procurar Serila ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer A gente vai te matar! É mesmo? Matar então Ô carambolas Uuuu! Chuva de sangue na tela! E aí, tem uma coisa de boa aqui? Licença Não Licença Cadê esse tesouro? Ahn... Nada... Beleza João Já matei já, Lobo É uma das primeiras missões do jogo Tem bastante coisa aqui pra lutear, mas acho que não é esse aqui o tesouro não Pega tudo! Pega tudo! Será que tá no poço? Ah, tem um baú aqui, mas acho que não é esse Panopas Ué Onde está você, tesouro? Então eu tô pensando em pegar a escola do bruxo do lobo mesmo, velho Que da outra vez eu fiz com a do... A do urso, mas pelo que eu tava pesquisando parece que a escola do lobo não dá pra pegar 100% Parece que tá bugada, não sei se tá ainda Então eu tô com meio receio de... De pegar ela e não conseguir completar Aparentemente tem um alçapão aqui dentro É Esse daqui Rime, não admira estarmos perdendo essa guerra Com esses putos desses soldados covardes Tudo o que precisou foram algumas flechas e um golpe de massa para temperar e pronto A batalha acabou e o comboio todo é nosso Talvez eles estejam tendo tanta dificuldade por causa da vodka que carregavam Nossos bravos guerreiros devem ter tomado um gole de tempos em tempos Com resultados óbvios quando se viu dobrado É difícil acertar o alvo Pegue tudo que reunimos no esconderijo e revenda o mais rápido possível Acerta aquela coisa de desfilar em paradas Aquilo você vai ter que enterrar ou queimar Acredito que alguém pode reconhecer o emblema e aí haveria problemas Ok Tá aqui mais tempo para fazer impromar ban aqui que eu possa ter ignorado Tem bastante post de interrogação aqui ó Cada post de interrogação pode ser uma coisa Então eu vou dar uma limpada aqui que aí eu já aproveito e ganho uma XP também Vamos lá É bom que aí eu faço só side quest e tenho que prestar muita atenção dependendo da missão né Aí eu posso conversar com vocês tranquilo Opa estou seguindo o negócio errado Você já matou um lobisomem? Já matei dois Tesouro escondido, sempre bom Tesouro escondido, sempre bom Tesouro escondido, sempre bom Olha aí carpeado, senão você haverá comida de lobo E então, quanto tempo vai me fazer esperar? O lobo não está a fim de brigar não, ai ó Vai embora, vai, me deixa aqui Ah, eu peguei uma espada de prato, finalmente velho As coisas estão ficando cada vez melhores para nós Armamos um acabamento no coração da floresta, perto do velho moinho Já nos demos bem O povo é pobre, pelo menos é o que dizem Mas só apertar um pouco e algo sempre sai Saco de grão aqui e algumas coroas ali Nada mal para o trabalho fácil Com certeza melhor que o exército Pelo menos conseguimos alguma coisa para encher a barriga E o risco que corremos de pagar por isso Com nossas vidas, bem Ainda menor do que quando estávamos atacando os Nilfes Pelas ordens de Natalis Então, agora finalmente tem uma espada de Prata diferente Tem essa outra aqui também que eu peguei, né Mas essa aqui é melhor Ela perfura armaduras Porque a minha outra estava quebrando, então está horrível Horrível Bem, nessa live eu percebo que eu joguei The Witcher totalmente errado Eu tinha preguiço de explorar, principalmente no 2 Não, velho, tem que explorar tudo, velho Eu só explorei pouco agora porque eu estou jogando em live Foi a primeira vez que eu joguei esse aqui E eu não deixava nenhum ponto de derrocação livre Tanto que, sem querer, eu até fracassei nessa missão aqui porque eu esqueci dela E eu achei que o jogo ia deixar eu voltar depois Porque eu fui seguir a história Mas o certo é você fazer todas as secundárias possíveis antes de seguir a história Senão você acaba perdendo a missão Então, por isso que eu estou explorando tudo agora Vou explorar tudo, quero ganhar toda a XP possível Porque eu estou jogando no difícil E eu não quero morrer 37 vezes quando eu pegar uns bosses nas próximas partes Mais um tesouro Vamos ter que verificar aqui o corpo do cidadão O que é estranho, Geraldo? Anotações de um espião 15º dia de observação, 23 de Birk De volta ao acampamento, trouxe muitos spoilers Na maior parte armaduras e armas, mas dessa vez tinha um bala trancado também Perto do ano de terceiro, um homem entregou as rações de comida e bebida 16º dia de observação O mensageiro chegou no acampamento antes do amanhecer Ele causou uma comoção, entanto Organizaram um grupo para transportar o baú imediatamente Depois do ano de terceiro, vou tentar descobrir para onde levaram 17º dia de observação Não levaram o baú para tão longe, só até a cabana abandonada perto do velho moinho Botaram vigilância para que eu não pudesse chegar perto 18º dia de observação Todos no acampamento começaram a beber na tarde de ontem Se atacássemos agora, os destruçaríamos É uma pena que o comandante só mandou um homem, eu, para este posto Vou tentar entrar nessa noite Se tiver sorte, talvez um homem seja suficiente As secundárias eu fiz, só não fiz os contratos e nem vistei os pontos de interrogação Nossa, você não fez os contratos, é a melhor parte do jogo Você não fez Você está jogando com um bruxo e não fez os contratos Está jogando totalmente errado O bruxo nunca deixou um contrato para trás É muito lobo, né velho? Caramba! É muito lobo, né velho? Caramba! É muito lobo, meu parceiro Chega! Morre! 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 Não aguento mais matar lobo Caramba, já matei todas as gerações de lobo nesse lugar Próximo ponto de interrogação Ah, na verdade não, tem que ir achar o tesouro Eu não achei o tesouro ainda Eu caço o tesouro, é esse aqui Sobe aqui, vem pra cá Lá vem mais lobo Ou é bandido, acho que é bandido Aqui é a equipamento de bandido Mata então, você é o líder Toma! Que é outra Foi o que eu disse, joguei The Witcher totalmente errado Pois é, trate de jogar do começo agora direito Qual foi a criatura mais difícil que você matou? Cara, jogando difícil até agora A mágica que foi mais difícil foi a cocatriz Mas só até eu lembrar como é que ela lutava Depois é de boa Acho que eu deveria ter tentado jogar na dificuldade mais difícil Acho que eu conseguiria Para vossa excelência Velerad, senhor prefeito de Wisman Vossa excelência não podemos nos esperar mais Abatedores dizem que os cavaleiros negros estão se preparando equipamento de cerco Se deseja fugir com vida, por favor esteja amanhã ao amanhecer Na entrada do esgoto do distrito do templo Não há muito espaço num barco, então traga apenas os seus parentes mais próximos E seus tesouros mais valiosos Enviarei alguns homens para protegê-lo, mas não muitos Pois não desejo atrair atenção Navegaremos por Sombra Sol, Pétriga, Pomar Branco e Charsky De lá continuaremos a cavalo P.S. Não conte a ninguém sobre sua fuga, não desejamos causar pânico Tá, eu só quero o tesouro, meu consagrado Uuuuh, item mágico, o que que é isso? Não sei, mas a gente pega né, item mágico e a gente não... Ué, é só um jaquetão, velho Ué, melhor do que o que eu tenho Só é mais feio Tem que tomar cuidado com os meus slots aqui também, ok? Tô com 54 itens já, só posso ter 60 Tem que levar isso aqui em algum lugar para desmontar Essa aqui é o que, espada de aço? Hummm... Bom, uma espada bem bonita Só que a minha causa... Incineração né Não sei, não sei Eu vou razerar The Witch, você tem que acostumar a jogar no mouse no teclado Eu tô jogando aqui, só acho super de boa Zerei 1, 2 ou 3 no teclado Ah, peguei um negócio sem querer Pão Carpeado, sério que você vai fazer o DC aí? Ah tá Ih rapaz Mais rápido Estou velho demais para caminhandas tão longas Além daqui há dragões, beleza Mas não é nos dragões que quero ir não em geral É no ponto aqui, velho Tá difícil, como é que eu chego ali do outro lado agora? Tem que dar uma volta aqui Na verdade eu acho que não tem como vir aqui Acho que essa é a parte do mapa que não tem como vir Que só libera depois de um certo momento da missão Eu lembro que é a primeira vez que eu joguei Fiquei mal frustrado que eu não conseguia Ih rapaz, carpeado descendo aqui Porque eu tentei chegar nesse lugar aqui por muito tempo E depois eu descobri que não dava para chegar Quando eu fui pesquisar, mas vamos ver se é isso mesmo Ó, tem aqui um portão Talvez dê para chegar, vamos ver O único que eu usei na teclada foi o 1 E aí, rola abrir aí ou geral, ou não? Tá, estou chegando no lugar Lobo? Linho de monstro, carne e sal 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 Venha, venha, venha Venha, venha, venha O medalhão está sumindo, deve ser o local de poder Explosão, chacabum Beleza Só pegar os itens aqui, sempre bom pegar itens dos monstros Às vezes sempre tem coisa útil para você fazer poção e afins Ou óleo Ainda saiu um carne e sal Um buraco Ficar morto os gráficos Mais algum ponto de interrogação que eu tenha esquecido Tem um aqui Só vamos velho RPG é isso? Tem que explorar o mapa inteiro, senão estou jogando errado E não é porque eu estou jogando em live que eu vou jogar com pressa Eu quero Zerar bonitinho Às vezes a gente acaba encontrando umas coisas importantes Alguma história muito interessante O universo do Witcher é bem rico em história Então vale a pena você explorar A única coisa que eu não fazia era as poção Caramba Você realmente só queria zerar né? Você não queria jogar o jogo mesmo Mas cada um joga do jeito que gosta É muito engraçado né? Outro ninho? Outro carnissal? Caraca mano Carna e sal... Eita pô Eu nem desci do cavalo Venham, venham Opa, você está vivo ainda? Aqui... Aqui... Ninho de carnissal, tenho que destruí-lo Boom É, o ruim é que do jeito que você jogou aí você nem aproveitou a história direito Você zerou correndo velho Tem tanta história boa além da história principal Agora você... Torça pra você não lembrar muita coisa Senão você vai ter que agarrar toda a experiência Mas... Enfim né? Um jogo bonito desse, super bem feito Não tem como ser jogado com pressa Então eu esqueci de colocar um ponto de habilidade com alguém aí Esqueci de botar um ponto de habilidade com alguém aí Ah, esse lugar aqui eu também tentei chegar lá e não consegui, velho. Tá animado com Cyberpunk 2077? Com certeza. Só não sei se eu vou comprar na pré-venda porque eu não tenho condições no momento, mas eu estou bem animado. Não tem como subir aqui, velho. Eu não estou vendo nenhum lugar. Acredito que vai liberar depois de alguma missão essa parte aqui também. Enfim, temos aqui um lugar abandonado. Vamos dar uma olhada. Se o Carpiado parar de cavar nas árvores. Esses lugares que não dá para chegar agora não deveria nem ficar disponível para você ver no mapa. É bem provável que ganhe mesmo. A única concorrência que Cyberpunk poderia ter era na época do Red Dead Redemption. Agora... Pera, já matei aqui, velho. Já não liberou nada. Agora liberou. Tá faltando um bicho então, aparentemente. Pronto, a gente pode voltar a rezar aí para a pedra de vocês. E você, poderia nos livrar do mal? Dependendo de qual for o mal, senhora. Você tenta. Personagem... Ahn... Põe aqui o último ponto para melhorar o ataque rápido. Próxima localização... Próxima localização... Aonde? Vamos aqui primeiro. Ainda tem algumas aqui, principalmente aqui para cima. Muito boa. Já estava com vontade de jogar Witch Ram então... Sidequests a mais, sempre bem vindas. Faz muito tempo que estou querendo zerar o ataque de novo. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. E aí urso, beleza? E aí, velho. Você não vai passando carpeado não, meu. Eu que sou seu adversário. Venha. Valeu, falou. Calças de assassino. O que mais tem para lutear aqui? O que mais tem para lutear aqui? É, quando você explora, sai desse negócio aqui. Ganha level grátis. Caraca, eu quase me deu um coi. Calma aí, mano. Ahn, vamos vir aqui agora. Vamos nessa! Que desgraçado, feio. Desgraçado, feio. Desgraçado, feio. Eu queria explodir esse negócio aqui. Pode ser? Não, pera. Não pegou. Agora pegou? Não pegou. Quero explodir isso aqui. Não explodiu. Ah, vai explodir. Explosão chega bom, meu amigo. Cadê? Cadê os restos? Me dê, me dê item. Jaquetão, blá, blá, blá. Vários diagramas. Outra espada aí de prata. Isso que eu tava precisando de espada de prata, né? Tava no começo do jogo quase até agora. DLC amanhã, exatamente. Já tá aqui comprada e pronto. Pena que amanhã eu tenho faculdade, então talvez eu não consiga fazer live amanhã já. Mostrando a DLC. Tem um aqui também. Ah, não. Esse aqui é que eu não dá pra ir, né? Que eu falei. Por isso, tô até fazendo live hoje já, porque amanhã não vou estar aqui pra fazer, né? Então... A do Witcher eu vou fazer primeiro a Hearts of Stone e depois a Blood and Wine, que é a maior. Não tem ninguém aqui nesse negócio. Mais um level grátis aí pra gente. Não é level, né? É o ponto de habilidade. Calma lá, Carpiado. Calma lá, Carpiado. Calma lá. Mas aí vai demorar pra fazer DLC ainda. Vou zerar o jogo e tal. Calma aí, né? Calma lá, Carpiado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Agora a minha espada de aço que está quebrando. E deu o baú. Meu inventário está em 60x60, tem que me livrar de alguma coisa aqui. Uma espada de prata é pior que a que eu tenho, só que eu queria desconstruir elas, não largar para ganhar material. O que é isso, campeão? Volta aqui, mano. Fugindo de mim, cara. Para ver se eu ganho alguma coisa. Mas se eu não me engano, desconstruir item custa dinheiro. Aqui é uma droga. E como eu não vou conseguir lutear mais nada, porque eu já estou cheio de item, Deixa eu vim para esse cara aqui primeiro, ver se ele consegue desconstruir para mim. Isso é muito adiante. Caraca, só tem dragão nesse mundo, hein Geralt. Qual o melhor personagem do The Witcher, na sua opinião? Tirando o Geralt. Cara, eu gosto bastante do anãozinho, que eu esqueci o nome dele. Gosto bastante dos parceiros do Geralt. Que eu também esqueci o nome dele, faz tempo que eu joguei. Ah, é o anãozinho que eu ajudei lá. O cliente que retorna, bem-vindo. O que posso fazer por você dessa vez? A voz dele até mudou, mano. Tá ridículo. Gostaria que forjasse algo. Na verdade, eu só queria desconstruir umas coisas aqui, meu querido. Será que tem como... nem lembro se tem como... desmontar isso aqui. Espera aí, eu prometo que você desmonte itens desejados e recupere algum dos seus componentes. É isso aqui não. O que é isso aqui? Machado dos anões. Com certeza eu não vou usar. É que custa dinheiro, mano, para desmontar, velho. Esse que é o problema. Agora eu não sei se vale a pena desmontar, porque talvez eu precise do dinheiro depois. Aí talvez eu acho que é melhor vender. Calma aí, mano. Deixa eu avaliar meus itens aqui. A nova forja é boa. Esplêndida. Os Nilfgaardianos trouxeram um fole de duas câmaras de Marrakan. Mandaram para Vizima para montar uma lareira de tijolos e uma chaminé rapidinho. O único problema é que o povo local não compra mais de mim. Eles vão para Coslitz, meio-dia de viagem. Mesmo quando o besto alá nunca forjou uma ferradura decente na vida. Mas ele é humano, é isso? Cuidado, Willis. E se a maré virar e os Nilfgaardianos abandonarem o Mar Branco, vá com eles. Humanos não te perdoarão pela morte do rapaz. Tá, deixa eu analisar minhas coisas aqui, meu consagrado. Espera aí. Para ver se eu vou desconstruir ou vender as coisas. Essa aqui é melhor, essa calça. Então vamos trocar. Essa daqui agora é tudo pior. Essa daqui também. As espadas aqui, qual que é a melhor? Bom, essa espada é a melhor que eu tenho, né? Embora essa aqui cause incineração. Mas, essa aqui tem uns bônus bem interessantes também. Vamos com ela. É, a espada de prata que eu estou aqui é a melhor. Poderia colocar aqui essa runa por causa do incineramento. Põe essa aqui de congelar na de prata. Só para ficar diferente. E essa aqui de atornamento, pode põe essa. Beleza. Agora, essa besta aqui que eu tenho é melhor que a que eu estou agora. Então, vamos equipar ela. Essa aqui é do nível 18, essa aqui é do nível 10. Estou nível 9. Eu tenho uma forge para o cavalo também, né? Cadê essa é a forge? Aqui, ó. Carpeado. Coloca... Aí aumenta aí a capacidade, né? Essa é 30 e o outro também? É. Pior que agora, por não saber o que eu vou precisar da minha... Por enquanto eu estou bem de slot, né? Então eu não vou tirar nada agora, não. Não, vamos vender muito, né? Senão eu vou ficar com muita coisa aqui, velho. Fala com o cara aí, velho. Porque eu não sei o que eu vou precisar fazer as espadas. Então seria melhor desconstruir tudo aqui mesmo. Eu vou gastar uma grana, mas acho que vale a pena. Minério de prata e tira de cor aí pode ser útil. Pode desmontar esse aqui também. Esse daqui... É, vai todo mundo indo embora se eu desmontar tudo, né? Melhor eu pegar o item mesmo. Vamos vender. Tá louco, velho. Muito caro as coisas nesse universo, velho. Se não pode vender... Pode vender... Vende... Ah, eu não vou usar. Eu quase não uso o B, então tanto faz. Vende esse daqui também. Tem alguns lixos que eu posso vender aqui. Anel de rubi dourado. Pode vender por uma coxinha generosa ou desmontar para obter companhia de fabricação. É, eu vou ficar, vai. Talvez seja útil depois. Até logo. Olha a bainha da minha espada espada aqui, velho. Toda chiquetosa. Tá. O que mais falta eu fazer nesse... Nesta região? Tem só essas partes aqui, né? Aí acabou. Tem dois aqui... Esses pontos aqui, se não me engano, também... Não dá pra ir agora. Como assim tem uma campanha de bundes aqui que eu não vim? Tudo do fast travel pra lá. Umas carpiadas pegou o pior caminho, velho. Talvez ele vire legal mesmo, velho. Agora a soldada tem um lobo aí se virando. É difícil você achar um personagem ruim no Witcher, né? Porque todos são bem feitos. Pelo menos no jogo, né? Ainda não li os livros. Nossa, tem muitos pontos de habilidade pra colocar. Vai dar até preguiça. Calma aí lobos que já estou de saída. Que maneiro é matar dez vacas, mano. Esquece isso aí, mano. Aqui a gente mata monstro. Vaca não é monstro. Vaca é alimento. Isso aí é uma aparição do negócio lá ou foi uma impressão minha? Enfim... Vambora. Vlau! 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 Sai fatiando igual um açougue aqui, velho. Acho que é só isso que tinha aqui mesmo, né? Tá, temos esse aqui também. Aqui do lado já? Então vamos lá. Que que é isso? Tesouro protegido. Poxa, nem tô vendo o gás ali. Caca, esse era o tesouro, meu parceiro? Não tem nada. Tô guardando rancor do que dissesse da minha item. Vou até te bloquear. Demorou então, mano. Bloqueei aí nessa bosta. Tô brincando. Que missão que é essa que tá aqui? E aí, meu consagrado, tudo bom? O que aconteceu? Monstros. Monstros do pântano. O povo disse que as estradas estavam carregadas de perigos. Mas eu não escutei. Tive o que merecia agora. Menos lamentação, mais detalhes. O que aconteceu? E lembre-se, não trabalho de graça. Código dos bruxos e tudo mais. Oh yeah! Código dos bruxos não é nada. Código da vida isso aqui. Ninguém tem trabalho de graça. Menos trabalhando até os cavaleiros negros para fazer negócios. De repente, meu cavalo se assustou. Correu direto pra fora da estrada. Acertamos um solatório. E tem que começar meu cavalo e a carruagem rolaram. Aí, eu ouvi um porgulhar, relixar e o barulho de algo engolindo. Alguma coisa saiu da lama, devorou o Asher com os cascos e tudo. Não tenho dúvidas de que minhas mercadorias ainda estão na carruagem. Mas estou com muito medo de ir ver. Pensei em você, talvez. Estou mais preocupado com uma caixa pequena. Traga para mim. Eu imploro. Certo, eu vou. Te aviso se achar aquela caixa. Que caixa, velho. Caixa? Se eu fosse uma caixa, onde eu estaria agora? Opa. Trilhas de carruagem seguindo para o pântano. Aqui está a carruagem. O carrinho está cheio de flechas. Interessante. Eu devia dar uma olhada. Ué, achei que a gente já estava olhando. Direto no pescoço. Belo tiro. Ou o mercador tem sérios problemas de memória. Ou está mentindo. Deve ser a caixa que ele falou. Manchada de sangue. Sangue humano. Sinto que tem alguém aí fazendo crimes. Um crime que não deu muito certo. E agora ele quer a caixa de volta porque ele não conseguiu roubar. O que estou achando? Eu não lembro de todas as missões do Drew. É muita missão, afinal. E aí, mano? E? Encontrou a caixa? Percebi suas mentiras. Sim. Encontrei sua caixa incalculável. E alguém que parece muito com um motorista de carruagem. Com uma flecha atravessando o pescoço. Não há driades nesses pântanos. E nunca soube de um afogador ou bruxa aquática que usasse um arco. Então, na falta de outros suspeitos, eu acho. Cuidado! Atrás de você! Beleza. Não há nada atrás de mim. Eu sou um bruxo. Eu teria ouvido. Mas eu não posso ouvir seu coração. Que está batendo acelerado. Agora é quase um demolidor, mano. É melhor esperar que ande a cavalo melhor do que mente. Vamos ter que perseguir o fugitivo agora. Ou não. O que houve com a louca que sumiu na floresta ontem? Não tem sangue. Então, na real, o marido dela era um lobisomem. E... A outra louca que também falou que eu não quero procurar ela... Pera aí... Então, o marido da mulher era um lobisomem. E a outra louca que era amiga dela... Eu não queria que eu procurasse ele, né? Porque ela já sabia. Aí, no final, essa amiga dela levou ela na floresta pra ela ver o marido virando lobisomem. E acabou matando a amiga dela. Só que aí o cara não sabia que a outra sabia. Aí... Ele matou ela. Antes de eu matar o lobo, no caso. Enfim, é meio difícil explicar. É melhor você ver a live de ontem. Soldado de primeira classe, John Gimmer. Sexta divisão temeriana, segundo regimento. Dispensada, mas ainda ativa. Secreta, na floresta. Aquele era um transporte médico. Diabos, me carreguem se eles chegassem aos cavaleiros negros. E os remédios. Nossos rapazes também poderiam usá-los. Temos muitos doentes entre nós. Se você me deixar ir, eles podem sobreviver. E lutar mais uma vez por um norte livre. Vou te levar para os nefegardianos, também vá. Sexta ali para ir, meus remédios ficam comigo. E agora, velho? Porque o bruxo, ele é neutro com os assuntos do mundo. Se eu levar eles para os nefegardianos, eu estou beneficiando os nefegardianos. Se eu deixar ele ir, eu estou deixando as coisas fluir como estava. Se eu deixar ele ir, só que os remédios ficam comigo. Teoricamente, eu estou tomando partida em não ajudar ele. Espera, estou confuso. A opção 1 não dá. É a 2 ou a 3, velho? Acho que não tem problema deixar o cara salvar eles, né velho? É, deixa. O cara já ia roubar mesmo. Vai, leva. Está bem. Vá. E que você e seus amiguinhos soldados se escondendo nas moitas sejam vitoriosos na sua luta contra a Nilfegard. De qualquer forma, eu estou ajudando. Você é um inimigo maligno, mas é um homem decente. Aqui, o ouro que prometi. Pelo menos ele me pagou, então a escolha é certa. Estou com preguiça de procurar. É só ver a última transmissão passada lá, velho. Não tem nem segredo. Tem um aqui no meio do mar que com certeza deve ser um tesouro. Tem esse aqui também que aparentemente eu não fui, né? Deixa eu ir nesse no meio do mar primeiro. Vamos lá! Vamos lá! Que legal. Vamos lá! Ok, não. Vamos lá! Tá, vamos ter que dar uma nadada ali agora. Os polis da guerra. Aqui tem afogadores, aqui embaixo, ó. Calma. Calma. Outro ali. Os polis acho que tá no barco aqui embaixo. Só isso, meu parceiro. O que eu posso esperar também? É a loot do primeiro mapa do jogo. Tô meio puto que perdi uma vaga de emprego pela distância. Acontece. Eu perdi uma que o cara queria que... Era uma vaga de estágio. E o cara queria que eu trabalhasse 8 horas. Então, tipo, estágio é 6 horas. Então o cara queria um funcionário júnior. Só que... Quer dizer, ele queria um funcionário júnior. Só que queria pagar o valor do estagiário. E com cargo horário de um funcionário júnior. Então tudo errado, né? Top demais. Tá, eu ia nesse lugar aqui ver esse negócio aqui, né? Precisava ir nesse moinho aqui. E aí eu posso voltar pra vela e a gente faz os pontos lá. E aqui eu já vou ter explorado tudo. Então, cadê? Aqui. Pera, deixa eu marcar antes, né? Aqui eu acho que dá pra ir até andando. Eu lembro que aqui eu matando as aparições. O medalhão está sumindo. Deve ser o local de poder. Eu treinei isso aqui já. Opa, dá pra quebrar essa aqui em blau. Pera, tem um negócio pra examinar aqui. Hum, estranho. Hum... O que é estranho, Geraldo? Desculpa. Tesouro protegido. É exatamente isso que a gente veio pegar. É ele que a gente quer. É, vocês vão ter te amatado nesse mundo. Espada de Duraburgo. Manopla da Cavalaria. Ó, Escola da Víbora. Tem essa armadura também, tinha esquecido. Para Ivar, olho mal. Mestre que bruxo da Escola da Víbora. Encontrei que é a Escola do Leto lá, o bruxo que a gente encontrou ontem. Encontrei todos os diagramas lendários que um dia pertenceram à nossa ordem. Porém, certas complicações surgiram. No caminho de volta para a nossa fortaleza, parei para descansar uma noite em um vilarejo na fronteira de Teméria. Os malditos camponeses decidiram me tornar o seu bode expiatório e me acusaram de sequestrar o pirralho de um apicultor. Eles me levaram para o castelo do Lorde local para a interrogação, durante a qual encontraram e confiscaram um dos diagramas. Contudo, não há nada a temer. Eu pegaria de volta, eles não encontraram os outros. Usei a lei comum temeriana e exigi um julgamento por aprovação, em vez de me submeter aos caprichos do Baronet. O meu pedido foi aceito e amanhã devo acabar com as aparições na cripta da família do Baronet. Espero que isso não seja muito trabalhoso. É possível que eu já esteja de volta quando receber essa carta. Ascento as fornalhas e temos armas para forjar. Ok. Tem a espada da víbora agora aí. Quer dizer, não tem a espada, tem que fazer ela. Tem o diagrama. Acho que agora a gente já pode sair daqui, né? Já peguei tudo que eu queria, já explorei tudo que dava para explorar. Então vamos aproveitar que eu estou aqui nesse Fast Travel. E vamos para o... Voltar para Velen. E vamos explorar lá. Que aqui tem coisa, velho. Velen é uma das maiores regiões do jogo. Aqui tem um quadro de aviso. Vamos começar aqui, ó. Carvalho Antigo. Pode ser aqui mesmo. Lá vamos para o resumão do Dandera de novo. O cara não gosta de falar. O governante autodeclarado de greve na época. O general acolheu a jovem e ajudou a recuperar suas forças. E depois a enviou para a Novigrad. Parece o conselheiro do Warhammer, não cala a boca, velho. Que isso, meu parceiro. Calma aí, velho. Acabei de chegar. Já cheguei daquele jeito, velho. Esse é o Carvalho que eu matei um monstro lá, não é? Acredito que sim. Não, o negócio que eu vou é para cá mesmo. Então... Licença. Tesouro protegido. Protegido por quem? Golem? Hmmm... Elemental de terra nível 20. Será que é o peito? Vamos ver. Enfrente, minha lâmina. Eu estou nível 7. Não, estou nível 9. Essa luta demorará um século. Mas eu não ligo. Eu não vou matar ele nunca. Eu não dou dano. Eu só quero a tesoura. Eu deixo você de boa aí. Se você deixar eu pegar o tesouro. Tá nesse cara aqui. Ele não quer deixar. Ah, que ele é um dobrador da terra. Mas ele é o próprio da terra. Continuar com 14. Não vai dar não. Desculpa aí meu parceiro. Eu vou pegar outra coisa ali. Pode ser? Aqui ó. Quando ele estiver mais fortinho eu volto aí, beleza? Pior que eu não consigo jogar o Witcher 3. Porque eu não consegui terminar os dois anteriores. Ué, se você quiser você pode jogar só o 3. Se você não ligar tanto. Mas o 1 realmente é bem difícil de jogar. O 2 já deu uma puta melhorada de jogabilidade. Mas... Vale muito a pena. A história vai muito boa. A do 1 nem tanto. Mas a partir do 2 já começa a dar uma melhorada... Muito boa. Ah, já peguei o tesouro aqui. Esse foi fácil. Esse aqui não tinha nenhum elemental. Mas tá acabalhando. Próximo. Esse lugar aqui em cima. Ah, se o problema é o toque aí realmente tem que fazer. Aí tem que jogar. Só aceita. Boa tarde família. O cara teve até um delay pra eu morrer. Pera, acabou de ver vocês embaixo da ponte velho. Tem um cara de cueca ali mano. Você já era. Você que tá usando uma cuequinha aí meu querido. Você já era aqui com os Dark Souls. Esse combate nunca seria possível. Minha espada estaria batendo na parede. Mas pra falar eles tem que zerar o Dark Souls 2 ainda né. Cadê o seu tesouro mano? Não tem nada. Aqui. Será que o seu tesouro era isso? Umas moedinhas e uma garrafa d'água. Caraca, esses bandidos tão demais né velho. Agora aqui. Vamos ver se dá pra ir ali. Deixa 300 de distância velho. Eu não sei se essa montanha aqui dá pra ir. Eu acho que não. Se vocês caírem dá. Mas no Witcher... Diferente. E aqui tem dano de queda pesado. Ai meu deus. Corsa. Uma aparição. Ué. Se tem monstro tem alguma coisa aqui. É a lei do RPG velho. Caraca velho. Por que não esquivou? Até o Carpeado veio lutar velho. O bicho é sinistro. Vão lá. Se tem monstro tem coisa aqui velho. Não é possível. Aí ó. Esse que não seja nada. Mas tem. Livezinha de cada dia e nós aqui presente. Aí sim amateiro. Pera eu ouvi uma... Tem outra espada Nossa, eu peguei uma espada muito boa de prata Top Porque a minha está quebrando Se bem que eu acho que o melhor esperar ela é quebrar Antes de trocar, senão eu começo a quebrar outra Mas aqui tem Aparentemente cocatriz Será um combate De veras interessante Deve ser um ninho de cocatriz ali em cima Cocatriz é um nome de bicho muito estranho Qual é o level De vocês Boa tarde Basilisk, não tem nem level Você acha que eu vou correr pra você? Peito você Chega aí Não culpare ninguém não Quem é matador de monstros Veterano de Witcher Só vem Assim, mas se eu conseguir te dar dano Senão eu luto Senão eu ignoro Ah, eu estou tirando 200 Caraca O bicho me deu insta-kill Eu estava de vida cheia Ok, não tento lutar mais Desculpa Peço perdão Caraca, louco 10 reais numa zelinha Não, o bicho deu insta-kill Insta-kill Caraca, meu parceiro Tá ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Finge que não aconteceu Era apenas um sonho O Witcher parou pra dormir um pouquinho Geraldo parou pra descansar Foi mexer com quem está quieto Quieto nada O bicho falou mal barulho Olha aí É mais escandaloso Essa porra Tem outra aqui Esse aqui vai Você Me enfrente Ai meu Deus Ele está vindo aqui Caraca Ah, você é o mapa Caraca Está todo mundo me dando insta-kill O que está acontecendo? Acho que no nível 9 Você não devia bater em monstro De nível 18 Acho que é uma dica do jogo Só acho Só acho que Geraldo não está pronto Para enfrentar essa ameaça ainda Esse é um probleminha Que você tem Quando você vai explorar O mapa do jogo Se não é missão Tem o risco De você chegar Em um lugar do mapa Que não está no seu level Pô, mas eu preciso Chegar aqui Vamos tentar ignorar Todo mundo Passar correndo YOLO Passa o correio Geraldo Vai, 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 vai Caraca Como é que eu subo ali agora? Deixa por ali Caraca Vou ter que passar por cima dele Fica para trás aí, otário Caraca Não é por aqui? É ali É ali É ali Corre Geraldo Corre Geraldo Ah não Essa região não dá para subir Também Essa região aqui Do mapa É só ativa Quando eu tenho uma missão Lembrei Lembrei Tem parte do mapa Que às vezes eu lembro Às vezes não Tem parte do que eu Acho que não dá para subir Acho que é missão Enfim Eu lembro que tinha uma montanha Muito alta aqui Na história do jogo E só para você vir Quando tem a missão aqui Que no caso Eu acho que é essa Por isso que está mega level alto Os bichos aqui Vamos tentar Nesse de baixo Você tem que descer Com cuidado aqui Porque não é Skyrim Descer com cuidado É morrer na queda Beleza Tudo bem Aparições Aparições Voltamos para o meu level Aqui Agora sim Agora estou na minha área Baselístico Nem Quem viu Baselístico Estão aqui lutando Com a aparição De boa Nem apareceu Baselístico Na minha tela Não vi nenhum Baselístico Quem disser que viu Alguma coisa É claramente Mentira As aventuras De Geraldo Geraldão Respeitar Geraldão Estilosão Com seu pijamão Não tinha nada aqui Ah não Não é aqui ainda Como você está Eu estou bem E você Nunca vi Baselístico Baselístico É claramente Uma invenção Da sociedade Para assustar A criancinha Na hora de dormir Isso aí Não existe não Você já viu Baselístico Eu nunca vi Caraca Aí nível 9 Nível 9 Minha área Vem pro papai Aqui também Vem pro papai Aqui ó Vem pro papai Aqui ó Espadado Aqui ó Tem um arqueiro Mirando em mim Valeu amateiro Que eu ligou Ah seu bruxo Do caralho Tome essa Como é que você vai Coçar as costas Agora Sem um braço Peguei outra besta Amanhã Chegar e ver Quais mods Funcionam ainda Jogar de ratos Eu sugiro você Esperar um pouco Guarda o hype Aí você vai Jogar com mais mods Porque a galera Normalmente atualiza rápido Não tenha pressa Os mods Que são mais ativos Assim Steel Fate Unlocker A galera Costuma atualizar bem rápido Inaceitável Pior que toda vez Que eu escuto limão Me dá vontade De assistir Hora de aventura Valeu Mateiro Por dois limões Ninho de monstro Afogadores Enfrenta Nossa Que feiura Geraldo Você está me ofendendo Geraldo Caraca Meu parceiro Calma aí Que eu já vejo Que não Mateiro Valeu Por terceiro Limão Caraca Não É afogador Pra cacete Calma aí Calma aí Que ele está louco Vlau 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 Não Vlau Carpiado Me ajuda Tô brincando Não precisa de ajuda Não Aqui ó Aqui é habilidades Habilidade Habilidade Veio pra cá Armadilha no chão Olhou pra todo mundo Desviou Cortou Fatiou Passou Vlau 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 Oh yeah Acho que eu morrei pra afogador Rapaz Tá me tirando Cadê o ninho Os afogadores estão saindo daí Melhor explodir Explosão Chacabum Vai sair um corno ainda Afogador mortal Vem cá afogador mortal É bloquear ataque de monstro Não adianta muito Minha espada quebrou? Ah não Por isso que eu sempre esquivo Não adianta bloquear ataque de monstro É só de humano Oh yeah Cadê o loot Caraca o monstro morreu e não tem loot É brincadeira Já lucrou quanto? Quantos com os irmãozinhos? Ah em torno de 16 reais O dia que eu mais lucrei mesmo Foi no dia lá do domingo Que eu fiz a live do evento A galera doou muito aquele dia Então Aquele dia foi bem bom pra mim Vamos aqui Tem um barquinho aqui já Posso pegar Uma talha aqui No dia do evento Até mandaram Dois diamantes Alguém foi louco Pagou a DLC quase Pois é Valeu bem a pena Começar a fazer live aqui Só tenho a agradecer A comunidade do The Live É extremamente receptiva Já tá bom pra quem não ganhava nada Pois é Só ganhava dos padrinhos No Youtube Tinha um padrinho Só Fico feliz de ter encontrado Uma plataforma Que é bem receptiva Com quem tá começando Sobe aí Outro urso Se não tem nada no urso Não vou lá matar ele de graça Deixa ele lá de boa Não é incomodando ninguém Vai morrer É mesmo Tomando soco 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 Eita caga Geraldo não dispensa O cara é sem piedade Vai coçar o braço Como agora Sem o braço Peraí Acho que isso não fez muito sentido Mas enfim Vocês entenderam Tira de couro Pode ser útil Chave Maçã No melhor dos casos Acho que menos mil Não sai Peraí Acabei de ver O que o PS5 promete Digo Prepare os rins Eu não comprei Nem o PlayStation 3 Eu sou PC player E aí meu querido Ele tá livre Bom Eu Não tenho ouro Nenhum Não tenho nada Na verdade Mas se você Algum dia Visitar Arginas Vou ter uma recompensa Ótima pra você Você vai ver É só esperar Então tá Vamos fingir Que eu sei Onde é Arginas É o nome do lugar É só responder Uns zips Zips Aqui rapidamente Pronto Sou bem mais PC Que era 1.9 Mesmo Pois é Vamos nesse ponto Aqui agora Pior que eu comecei Nos pontos Do meio do mapa Eu devia ter começado Num canto Porque agora Não sei quais Que eu já fui Que não dá Sei mais ou menos Mas minha memória Vai me fazer Esquecer tudo Acho que dá pra fazer Mais um contrato Também Hoje Aproveitar Que eu já tô aqui Fazendo um monte Sidequest Mesmo Ponte aqui Tá quebrada Tem que ir por aqui Hippie minecraft Nesse canal Ô louco Você quer mais Mais minecraft Tá tendo um problema Com a ponte Aqui Calma Agora foi Agora sim Tesouro protegido Por quem Você Nós encontramos De novo Mas você Tá indo embora Então eu vou Pilear aqui Sem você ver nada Um tordo Nível 14 Veremos Se você é bom Mesmo Não me deu Esta kill Tá bom Será Caraca O cara quebrou Meu escudo Deu dano ainda Será um combate Intenso E glorioso Venha cá Venha Se você não deu Esta kill Eu ganho Ih rapaz Espera aí Que eu caia na água Não Fuja de mim Criatura O jogo é para matar monstros Não ficar perseguindo eles O porra dos dois Para de voar Inferno Ih rapaz Se eu acertei ele Ele me acertei Tá quase Em frente minha lâmina Criatura Criatura Calma aí Eu tiro um barrasco Para deixar de soltar Eu tiro o bot Matheus 20 reais 20 reais Na cavalaria Acreana Por que? Tordo? Tordo É a cavalaria Acreana? WTF? Onde que eu não fui ainda Meu parceiro Por que eu não tirei Esse ninho de monstros Caraca Tem muita coisa Meu parceiro Não vai dar para fazer Tudo isso aqui hoje não Olha isso Tem muito porra de trocação A gente vai fazendo uns pouquinhos Durante as lives Eu quero ver se eu tenho uma missão Para fazer aqui Espera aí Viúva Léia Eu estou nível 9 Esse pontacal está nível 10 Não vou fazer Pontacal nível 10 Nível 9 Vamos fazer a missão da Queira Tomara que ela não esteja nua De novo Quando chegar na casa dela Já foram bastantes pontos de interrogação Já Então agora a gente faz uma SIDEQUESTS Aí Lobo para um caramba Bom é que amanhã é véspera de feriado A pena é que justo amanhã eu tenho que ir para a faculdade Novo marcador Mansão Astril O que é isso? Tem algo importante aqui? Não Qual é que irá? Cheguei Os ratos Para que ele precisava deles? Malditos roedores Normalmente eu chego em casa às 3 No melhor dos cenários Queira O que está fazendo? Geralt Me deixa um susto e tanto Mas não O mago ele diz Traga-me ratos dos saudáveis Não algo que o gato tenha capturado Essa é a lâmpada do esconderijo do elfo E o que é isso de ratos? Nada importante Eu explico depois Agora conte-me A que devo a honra? Esse aqui me chamou aqui ou louca? Por que você iria querer a lâmpada? Acabas de ver o porquê Para me comunicar com as almas penadas Não sabia que estava interessada nesse tipo de magia Não tem nada de errado com ela Por que o elfo te prometeu a lâmpada? Foi uma troca Ele precisava de uma magia poderosa e percebeu que eu não era só uma bruxinha Fiz uma poção para ele Para diminuir a taxa de degeneração do tecido nervoso Posso retardar a perda de memória ou algo assim? Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente É mais seguro assim Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes Mas não tenho como saber Cheguei nessa porra Depois de dois meses sem ver esse canal Bem-vindo de volta, Mito O que é que ele tem de bom para vender? Nem sei Ela deixou Muito Caraca, ela tem muita runa Olha, tem vários negócios bons para comprar aqui Só que eu não sei o que eu vou precisar Witcher 3 é basicamente isso Você tem um monte de coisa para comprar Só que você não sabe o que você vai precisar E você quase nunca vai ter dinheiro para comprar o que você precisa Então você fica nesse dilema aí Enfim É só até eu chegar lá, né, velho? Para variar Isso é o que eu não sei Tenho que quebrar esse feitiço Mas não consegui identificar sua fonte Você deve saber algo Pouco A maldição é ligada de alguma forma A torre onde Viserade, o Lorde destas terras Se refugiou quando Nilfgaard invadiu Dizem na vila que os camponeses desesperados de fome Navegaram até a Ilha Tarrafa para implorar por comida Encontraram seu fim lá Foi um massacre Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas Está bem, eu ajudarei Eu sabia que você acharia isso irresistível É claro que vai precisar navegar até a Ilha Tarrafa Certo E então? Bem, os espíritos que vagam na ilha São com quem você precisa se entender Eu não sei como Mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição Acham que eles querem conversar É claro Contanto que você leve a minha lâmpada mágica contigo Eu deixo você ficar com ela depois com um agradecimento Vai ver que ela é bem útil Tenho certeza disso Não dá pra você vir comigo? Tentei ir até a Ilha Tarrafa uma vez Achei que a minha cabeça iria explodir a magia da maldição É poderosa demais Ah, preguiçosa do caramba Eu tive uma hemorragia nasal aguda Você provavelmente só vai sentir o seu medalhão reagindo Hemorragia 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 Isso foi como levar uma pancada nas pernas com o Mangual Hemorragia 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 nasal É o Jirai Ele deve estar em bom estado Se não tiver apodrecido, como parece acontecer com tudo por aqui Como é que a lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros Ah, suponho que seria bom avisar A experiência pode não ser muito agradável Imagina Eu já imaginava Eu te conto como Mas quem sabe pulando os trechos mais dramáticos Não vai precisar fazer nada Vou te dar um Xenovox É um artefato que permite conversarmos por alguma distância Xenovox Você me conta o que ver E eu te digo o que fazer e o que procurar Xenovox Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso Ai, vai logo Mal posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa Só lembre-se de vir me ver depois E Gerald Obrigada Só estou fazendo isso pela XP Porque eu só tenho olhos para a Yennefer Aquele abraço Aqui que é a porta? Não Desculpa, eu errei a porta Cadê a missão? A Larielle vai gostar de saber disso A Larielle é outro universo Caraca, estou morrendo dos afogadores Nível 4 Monstro sem loot Dislike total Pô, a galera que estiver vendo pelo Youtube Se puder assistir pela The Live Eu sempre agradeço Se puder doar uns limãozinhos lá também Não tem custo nenhum Vou devagar esse barco aqui É legal que esse aqui é o barco da Queira Mas está Mas é igual a todos os outros barcos Estou no PC, não faz diferença Ah, isso é verdade Enquanto eles não arrumarem o baúzinho do PC Não faz nada Que isso, mano Como está indo? Onde você está? Quase lá Esplêndido, vou entrar em contato de novo em breve Está louco, minha filha Espera, esse Xenofox Eu posso entrar em contato com você Ou ele só funciona assim? Infelizmente só funciona assim Vai ter que confiar na minha intuição feminina Beleza Sua o que? Minha intuição feminina Maravilhoso É, mano, o Geralt é um personagem muito bom Já vamos descer aqui Já tem uns afogadores para receber a gente Estaciona o barco aí Faz um drift aqui Ih, eu bati o barco em Queira Foi mal aí, mano Necroso O que? Não estou ouvindo Eu acho que esse aqui é um esplazio Nossa, mas que magia mais pura O que disse? Tem alguma interferência Você tem que tomar cuidado Juro? Vai, você necroso até onde vai? Não, não é É com de levei Explode aí, vai Explode aí, vai É com de levei O meu espada não quebrou, então eu não vou te colocar Esse aqui, carne e sal Lembrei que eu tenho um monte de pontos pra colocar de habilidade Vou colocar aqui pra matar esse bicho Deixa eu lootear primeiro Quem personagem tem 3 pontos Preciso de pontos adicionais pra desbloquear 3... ué Mas já tenho 3 pontos adicionais Ou preciso gastar pontos aqui em cima Não entendi Agora fiquei confuso, enfim Preciso de pontos adicionais Ah, é porque libera com 6 aqui, eu gastei 5 Ah, e aqui libera com 8, eu gastei 5 também Então o preço falta pra gastar 3, entendi O que mais temos aqui? A perda de adrenalina sofrer a dano é diminuir 20% Ganho de pontos de adrenalina é mais 1% É melhor botar o de ataque Liberou ali a parte de baixo agora Sucesso Sucesso Nossa, que feiura Caraca, da onde veio esse cara aí mano? Nossa, tem muita gente Caraca, da onde veio esse cara aí mano? Nossa, tem muita gente Que coisa tá bom Eu tava falando que eu posso usar a lâmpada já aqui Será que já tem alguma coisa pra enxergar? Pera aí, tem um loot aqui ainda... Cadê minha lâmpada? Aqui é um fantasma? Parece que tem um fantasma dentro da casa Ah, lá com um parceiro E aí, o que tem aí? A geral quer encontrar alguma coisa? Acho que não precisa ver tudo, né? A gente pode só focar aí pra missão A bruxa aquática Para de jogar bosta em mim, mano Aqui deve ser um lugar bom pra usar, né? Vamos testar a lâmpada da Queira Pera aí Pera aí... Onde está aquele nobre? Está por aqui, quietinho como um rato Com a cabeça aberta como uma abóbora pudre Parece mais um mero camponês agora No meio do próprio sangue e merda Não tem nada de nobre nele Foi uma morte rápida demais que lhe deram Deveria ter sofrido Ele não é o fim disso Os filhos podem sofrer por ele E a filha para o alto Não enxergo nada, meu parceiro Por que o cadáver tem a voz do Artanis? Estou confuso Porque não tem Artanis nesse mundo Só com eles, quem sabe Provavelmente vão morrer de fome se eu os deixar lá Preferiria queimar os vermes Soltá-los não deve trazer nada de bom Imagina o dano que causariam se nadassem de volta para aquilo Tamanho do rato, velho Nadar? Ratos? Como é que eles saberiam fazer isso? Não precisa se preocupar com eles Os desgraçados são espertos mais espertos do que você Porra Eles parecem meio nerds para você? Quem sabe tem um sapo? Ah, e esse pintor? O lugar está cheio de ratos Tanto mortos quanto vivos Acho que estão se alimentando de... Tch Me deixa explorar o lugar queira A missão está ali Explore a toa Eu estou explorando Não quer ouvir desliga os zips-ups aí, velho Sangue Muitos devem ter morrido aqui Estou aqui fazendo o trabalho dela Estou aqui fazendo o trabalho dela Vem reclamar, né? É brincadeira um negócio desse Estou jogando amnésia aqui em Witcher 3 Ou Amniger Como você prefere falar Trancado Subimos então Não começa, Anabelle Anabelle Vambora, velho Tá louco, bicho Não quero mais ouvir falar deles O pobretão fez a sua cabeça Mais um graham não faz com que os demais sejam corteses Não só ele Meu senhor Os camponeses Eles passaram da porta na torre Os camponeses não vieram aqui para pedir educadamente Os camponeses não vieram aqui Ture alta na molestia Pera aí meu filho Esse vai para esse lado aí Então eu vou para esse Que é RPG isso O objetivo da missão é para um lado e o jogo dá uma opção de você ir para o outro e vá para o outro, sempre tem item. Quem é? Mostre-se! Tem alguém aí? Quem? Quem é você? Então tá certo, meu parceiro. Pena que ele levou ouro Nem aquele fantasma daquela mulher, onde que foi? E morreu! Não sei, tem ouro na real, ele foi pegar ouro. Essa mulher aqui, olha. Esse aqui não presta. Que susto que ira. Estou no alto, não tem nada aqui que pareça um laboratório. Então não chegou no andar mais alto, procure por uma passagem. Hum... Alguém arrastou algo neste chão. Ou arrastou de uma parede até a outra, várias vezes. Examina aí primeiro, velho. Sei lá. Hum... O jeito que eu tenho medo das coisas é capaz que se aqui tivesse primeira pessoa eu estaria com medo de jogar. A terceira pessoa é bem de boa. Parece ser um laboratório, bem equipado também. Eu peguei o volume 2 do registro, cara. Deu um 1, né? Isso, cara. Experimentando em humanos. Nunca teria se safado disso se o conclave ainda estivesse carregado. Hum... Caraca, velho. Dia 346. Nunca gostei de ratos. Não é nem questão de causas obscenas deles. Mas sim de inteligência vívida e perturbadora desses roedores. Eles sempre parecem ouvir quando um homem acredita estar falando sozinho. E o pior, eles parecem entender. Alguns dias atrás eu me peguei falando com um deles, um macho particularmente grande, preto e com uma orelha arrancada. Primeiro fui tomada pelo medo de que meu comportamento indicava o início da doença. Mas isso era impossível, pois fortifiquei minha imunidade com feitiços. Depois eu concluí que era um reflexo natural que mesmo os mais estudados entre nós acham difícil resistir. Nós, magos, gostamos de ser ouvidos. Eu coloquei o rato preto em uma gaiola separada. Ele ainda terá chance de participar dos testes e, por enquanto, pode me fazer companhia e me observar. Eu percebi que ele olha com grande concentração na gaiola dos roedores infectados, particularmente aqueles com sintomas finais. Muito interessante. Quanto à companhia, não podia esperar por uma melhor. Viserad evita o laboratório e disse para sua vida ficar longe de mim. Primeiro pensei que ele temesse um escândalo moral, com medo que seria irrisível. Mas então ele me disse que Annabelle sempre teve uma constituição psíquica frágil e que observar os doentes poderia causar humores ruins. Os camponeses que fazem parte do estudo pararam de falar comigo. Não sei o que eles pensam que isso fará. Mas, de qualquer forma, eles são péssimos parceiros de conversas. Aporei a mulher com a mulher, mas com ela eu tentarei limitar meu contato. Dia 362 Meu rato preto morreu. Como um monstro. Deixa eu ver, tem um Annabelle aqui. Fantasma. Por que você foi embora? Você dizia que me amava. Estou com frio. Por que ninguém veio por mim? Não posso sair daqui. Não vejo a saída. Quem é você? Também quer me machucar? Eu sou um bruxo. Eu quero desfazer a maldição que toma esta ilha. É a sua vez de me dizer quem é você. Os outros fantasmas não podiam me ver. Eu sou especial. Sempre fui. Uma beleza rara. A filha do Lorde. Estas terras, tudo o que se pode ver, eram nossas. Inacceptable! Eu e minha família escondemos da torre do mago para esperar o fim da guerra. O fim dos tempos difíceis. Não deveria ser para sempre. O mago que vivia aqui. Quem era ele? Alexander. Eu mal o conhecia. Ele passava a maior parte do tempo trancafiado na sua torre. Ele está morto também, sabe? Eles estão todos mortos. Montanhas de cadáveres. Mas eu estou aqui sozinha. Sozinha. Eles todos me abandonaram. Mesmo aquele que prometeu que me amaria para sempre. Tu também vais me abandonar. Se eu puder desfazer a maldição, você poderá sair daqui. Diga-me o que aconteceu aqui. Os camponeses vieram até a ilha para pedir comida. Isso é verdade. Não. Eles vieram para roubar e matar. Achavam que éramos ricos. Acreditavam que estávamos aqui escondidos para rir da miséria deles. Valeu, Toddynho. Mas nós mal tínhamos comida também. Por mais dois limões. Era pouco demais para compartilhar com os que vinham. Eles mataram. Todos. Ouvi meu pai gritar, mas o mago me disse para não deixar que me vejam. E para não deixar que entre. Ele me deu uma poção. Se eu fosse descoberta, eu devia bebê-la. Ele disse que tudo ficaria bem. Que tipo de poção era? Lembra do cheiro? A aparência? Eu só lembro que fiquei com medo de beber. Não confiou no mago? Ei... Veneno. Então eu ouvi O meu amado Gra Ele me chamou Eu abri a porta, mas outros correram pra dentro Eles jogaram sobre mim e... O seu amado não conseguiu salvá-la Por quê? Eram muitos Deixem ela em paz, ele gritou Ele tentou impedi-los Mas eles só riram Eles te machucaram Eles me pegaram pelos braços Rasgaram o vestido Eu consegui fugir e beber a poção E não... Nada Veneno? Foi assim que morreu? Não Eu acordei mais tarde Estava sozinha, estava escuro Só que havia ratos Por toda parte Dúcias Centenas E eu... Não consegui me mexer Uma poção de sono Os efeitos ainda não tinham passado Você estava paralisada Eles estavam por toda parte Por cima de mim como insetos O meu rosto As minhas mãos Eu me senti rasgarem a minha pele E entrarem no meu estômago Eles me dilaceraram E eu não conseguia nem gritar Eu já não sofri o suficiente Por que não posso sair daqui? Não, tem aula 15 e 16 de sábado Aí sim, Lu Quer dizer, eu também não tenho Só tenho aula amanhã Você não foi a última a morrer nesta ilha Encontrei um cadáver recente na torre A ilha é um lugar perigoso As pessoas não deviam vir aqui Eu também quero sair daqui Um morto Parecia que um monstro tinha atacado ele recentemente A torre é o lar de mais alguma coisa? Como eu saberia? Tem um monte de aparições por aqui Eu exonso sussurrando todas as noites Não estou falando de fantasmas Um monstro que caça por aqui Você deve ter visto algo Eu não sei, não vi nada Por que pergunta? Precisa me pressionar tanto? Deveria ser o meu salvador Não o meu atormentador Minha filha, eu estou só querendo entender o que aconteceu Calma, velho Pode falar com os outros espectros da ilha? Não, estou sozinha Os outros fazem quando me veem Não sei o porquê Você não tem medo de mim, não é? Não Estou acostumado a lidar com fantasmas No entanto, tenho que admitir Que tem algo em você Você é diferente Além de julgar, o que você faz da vida? Eu faço faculdade Como posso ajudar? Uma maldição gerada com um ódio Atualmente procuro um emprego também Apenas o poder do amor poderia desfazê-la, mas Quem amaria uma aparição? E o seu amado Ele também está morto Raham? Não, ele vive Eu saberia se ele estivesse morto Mas ele fugiu e me abandonou Me deixou aqui sozinha Quem sabe você possa acabar com o poder da maldição perdoando Pode ser que purifique a ilha Ao meu ver Você é o foco da maldição Eu faço ciência da computação Os outros fantasmas da ilha Não tem auras fortes como a sua O meu medalhão começou a pulsar logo que começamos a falar Não sei o que quer dizer, mas Você parece saber das coisas Você pode ter razão O meu destino está ligado à ilha Sinto isso Quem sabe por que eu seja a herdeira destas terras Talvez seus laços de sangue à terra Sejam a base da maldição Se for o caso Perdoar Graham Deixar o seu rancor em paz Deve acabar com ela Eu O amava Estou pronta para perdoá-lo Mas preciso saber se ele se arrepende do que fez Leve a ele os meus ossos Ele deve enterrá-los Essa será a nossa despedida Falarias com ele? Farias isso por mim? Tranquilo Está bem Falarei com o Graham Onde posso encontrá-lo? Ele vive na vila Às margens do lago Mas E se ele se esqueceu de mim? Se ele a amava Vai lembrar E eu quero ajudar Ele disse que me amaria para sempre Vá até ele Vá rápido, por favor Foda A parte mais difícil A gente já passou Que é a parte que tem cálculo e tal Mas por enquanto Nada demais não A porta fechou sozinha ali Aqui é o volume 1 Dia 237 Meus experimentos continuam a dar resultados Que considero não confiáveis Eus metodológicos não serão um problema Mas sim material de pesquisa de baixa qualidade E falível que sou forçado a usar Apesar das garantias prévias Viserad é incapaz de me fornecer espécimes Com saúde moderada para os meus testes A maior parte do material está faminta e assustada Tendo sido arrastados para cá Direto da masmoa Perco muito de meu tempo limpando E tirando piores deles Antes de me permitir que pisem em meu laboratório Esterilizar é prioritário Como Marti Sodergen conseguiu provar Em seu trabalho pouco conhecido A atitude de um paciente sobre tratamento Pode ter impacto insignificante Significante contra a doença Infelizmente os voluntários que me são fornecidos Não exibem compreensão suficiente Ou sequer entusiasmo Pelo nobre trabalho de qual fazem parte Na verdade parece que eles consideram A pesquisa uma punição Eu tentei algumas vezes Embora seja um morador ruim Convencê-los de que estão contribuindo Para a erradicação de uma das maiores pragas Que atormentam a humanidade Tive a distinta impressão Que eles entenderam pouco Mas talvez sua letargia Fosse resultado do estágio inicial da doença Claro É impossível obter sucesso Sem sacrifícios insignificantes A grande maioria deles Terá que deixar a vida no altar do conhecimento Mas é um sacrifício Que estou disposto a fazer Ok O que é isso aqui Ó de diamante Mais uma dar pra subir aqui Calma aí Acho que é a última Ou não Mantidos lá até o final Que merda de jeito de morrer Verídico Ou é A cela do lugar é o lugar mais alto É tipo aquela cela do Game of Thrones Do Ninho da Águia Acho que agora posso guardar Aqui a lanterna Já olhei tudo Tem que descer mais um Vai ter um símbolo da lanterna Aqui Vamos ver a lanterna Aqui já Entendi Quem diria que você estaria fazendo uma missão Para ajudar a Annabelle Qual foi Me dá a chave aqui Do bagulho Aqui Eu já vim Que é a parte mais baixa A saída nesse andar aqui mesmo É essa porta ali Como que eu chego no cidadão lá Até que não vou estar tão longe não Cadê o barco Acho que estou indo para o lado errado Aqui mesmo Aí vira para a direita Direita Aqui o barquinho Shazam Caralho 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 O necrosmo Quer vir pegar o barco comigo Sobe aí Caralho É pegadinha Sobe não Caralho O bicho está muito puto Batata Não é você Se você não chegar na live Falando batata Vamos estacionar com cuidado Estacionar com cuidado aqui Não quero estragar o barco do cara Freia 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 Eu vou resolver essa treta aí Assim que eu consegui subir aqui Eu sou bruxo caçador de monstros Mas aparentemente não sei subir uma madeira Pronto Não consegui nem me sustentar Estive na ilha Estive na ilha Sei o que aconteceu por lá Você já tem até ar-condicionado Eu nem tenho isso Não sei que tive que me sustentar Estou aqui por Annabelle Invocação do mal Eu sei que ele é uma boneca Você amava a Annabelle? É bom saber É bom precisar do cara Sim Era uma loucura Eu amava tanto Que achava que conseguiríamos Achava que ficaríamos juntos É claro que isso não era Do agrado do pai dela A sua filha E um sujeito simples A ilha tá rafa O que aconteceu por lá? Precisa me contar Se quer mesmo saber Foram Millie, Fint e Faulkner Eles é que juntaram os homens Todos uns grossos Para ir até a ilha Para tomar o que era nosso Das mãos dos nobres Eles sabiam que eu era conhecido na torre Que os servos do Lorde Abririam o portão pra mim Já que eu lhes vendia peixe Eles o forçaram a ir junto? Não, eu Eu vi uma chance nisso Uma chance de Annabelle E eu fugir hoje Mas Tudo foi por água abaixo Os rapazes da vila Eles começaram a matar todo mundo Eles queriam estuprar Annabelle Foi então que ela bebeu o veneno O mago deve ter dado a ela Eu corri até a torre Gritando que queria morrer Amaldiçoando a todos Não me force a falar disso Cara, acompanha em mim Era a única opção de conversa que eu tinha Desculpa Por favor Não era veneno Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir O mago queria protegê-la Fazer parecer que ela estava morna Convenceu a todos Mas Isso quer dizer Ela está Você disse que falou com ela Falei com seu fantasma O cara tem uma corda para se enforcar ali atrás Cadáveres frios E ratos Ela era carne quente Os ratos a devoraram viva Quer dizer Ela estava viva o tempo inteiro Mas Não pode ser Ela estava fria como um cadáver Eu a sacuti Implorei que abrisse os olhos Nunca pensei que Relaxando e trabalhando Fala meu príncipe E aí Annabelle Tudo tranquilo? Ainda pode ajudar Annabelle Ainda pode ajudar Annabelle A alma dela só ficará em paz Se você ajudar Mas O que posso fazer? É tarde demais Enterre os ossos dela Annabelle deve ser enterrada Por aquele que a amava É o único jeito de desfazer a maldição Na ilha da Rafa Isso são Os ossos dela Eu guardei no bolso aqui E me deixe em paz Amor Ela era uma bubônica E agora está livre Ok Ok Teoricamente a gente resolveu a maldição O carpeado veio de barco Vamos Não é o melhor resultado possível Mas Nem lembrava que esse fantasma era do mal Tem uma missão aqui Vamos pegar aqui e aproveitar que estou aqui O que estão fazendo aqui? O que? Esse veio voando da lua? Estamos fazendo ofertas para o Deus Supremo É claro Você também pode pedir a sua ajuda Quer dizer Se tiver ofertas adequadas Ele rejeitou as nossas E amaldiçoou o vilarejo inteiro Então o que há de errado com as suas oferendas? Não precisa debochar de nós Pode ver bem que só trouxemos restos Antes da guerra não daria isto nem aos meus cães Mas o que podemos fazer? São os tempos E eles vão piorar O Deus Supremo diz que se não tiver uma tira de bacon E um barril de cerveja pelo menos Os rios se encherão de sapos, grilos E afins que devorarão as colheitas Posso interceder por vocês com esse seu Deus Supremo Tenho a impressão que nós nos entenderemos Bem, suponho que tentar não machuque ninguém Para falar com ele você precisa ficar na frente do altar e gritar Deus Supremo Ajude um pobre coitado necessitado Quem sabe ele ouça um estrangeiro Pronto Depois eu faço, deixa eu terminar da Deixa eu terminar da maquiaira primeiro Que Deus exigente Pois é, mano Cerveja e bacon Bacon até eu aceito Faz tempo que eu não como bacon Desde que eu comecei a ficar de dieta Faz tempo que eu não como bacon Imaculados O que tem nos Imaculados? O que tem nos Imaculados? O ruim é que você joga The Witcher Você faz essas missões que você acha que você está ajudando alguém que é do bem Aí do nada você descobre que é a pessoa do mal Aí daqui a pouco todas as missões que você faz Você desconfia de todo mundo Aí você acaba pegando a escolha errada por isso também Tipo, eu ia adivinhar com a vontade do mal E aí, o queira? Geralt, logo quando estava começando a sentir sua pausa Você acha não, meu filho Eu estou só te ajudando A ilha da Rafa está livre da maldição E você não me contou até agora, por quê? Eu lhe dei um Genovox Mas e a maldição? Qual era a fonte? O feitiço estava ligado ao espírito de Annabelle A filha do Lorde Para libertar a ela e a ilha Graham, o seu amado, teve que me ajudar E terminou bem? Eu desfiz a maldição Então a ilha está limpa A alma de Annabelle está livre A questão é Ela era uma bubônica E Graham está morto E você não se deu conta? Está perdendo o jeito, hein? Desculpa, velho Seja como for A ilha da Rafa está livre da maldição Isso é o que importa Já passou madeira em alguém? Ninguém Só vou passar na Annabelle O que quero fazer com a lâmpada? A lâmpada O que você quer fazer com ela? Como disse, pode ficar com ela Não acredito que vou mais precisar A Annabelle Pois é, Annabelle, mano Na verdade Me arrependo de não ter ido com você Talvez possamos compensar Aquele tempo perdido agora Minha filha Baixa a bola aí Que ninguém está nem aí para você Queira Alguma coisa está me incomodando O que? Annabelle disse que Alexander estava estudando doenças Ele mencionou Catriona Você sabia disso? Todos os magos sabem disso Alexander era um epidemiologista conceituado Não, pô, tem que passar em todo mundo Não, pô, tem que passar em todo mundo Eu daria qualquer coisa por uma oportunidade De estudar suas anotações Mas ele as guardava zelosamente Adeus Certo Hora de ir embora Talvez Talvez você possa ficar só mais um pouco A um pequeno favor Que menina chata, maluco O que é? Eu fiz um pedido de algumas substâncias de nove grade O comerciante deveria ter chego aqui ontem Mas ainda não chegou Pode ver o que aconteceu O pacote é bastante importante para mim Ah, é, me ajuda Por que não? Se ele estava vindo de nove grade Ele deve ter passado por o ramo negro Vou verificar a área Ah, obrigada Serei eternamente grata Mereço, viu Essa galera é preguiçosa Pedir algo do bruxo, adivinha o deve Um serviço de bruxo, sabes bem Do que precisa, diga De homem que não teme o mal É do que adivinho precisa A cerimônia dos antepassados se aproxima Temos rituais a realizar Almas errantes a fazer emergir As amaldiçoadas também O círculo temos de proteger dessas desgraças O que eu ganho com isso? Bruxos não fazem nada de graça Isso o curandeiro sabe Não precisa temer Como recompensar alguém por sua ajuda Isso o curandeiro também sabe Já sabe o que o Gerardão quer de volta Que mania passar a vara em todo mundo Isso aí é só na época que o Gerard tinha esquecido as memórias dele Agora já é isso aí Você pode perceber que no primeiro jogo ele comia todo mundo No segundo ele comia o menos E no terceiro ele quase ninguém Cara, acabei de chegar e já me deram outra missão Né velho Esses RPGs, você vai fazer uma missão e volta com 5 O que eu tenho pra fazer agora? Ceremonos antepassados, um deus ganancioso Vamos fazer a do deus Que eu já peguei aqui mesmo, né Acho que essa é rápida, pelo que eu lembro Tem que pegar geral Caramba gente, vocês não respeitam meu relacionamento com a Yennefer 3 jogos pra encontrar a bichinha Agora vocês querem que eu fique cornando nela Cadê esse altar aí, meus consagrados? O deus supremo, ajude um pobre coitado necessitado, por favor Como ouso perturbar o meu descanso divino mortal? Eu ouso perturbar porque quero que vossa divindade desfaça a maldição que lançou Aqueles camponeses não tem Tô pensando em comprar pro Xbox, vale a pena? Vale muito a pena Vale muito a pena Muito a pena Avalanches, aqui? E como ficaria isso? Sem resposta do deus supremo Tudo bem, podemos terminar a nossa conversa quando eu o encontrar A voz veio do subsolo Pense em quantas vezes ela te webcordou Nem tem isso aqui, velho Ela tava fugindo da questão do selvagem Como eu diria a frase do webnamoro Ela é diferente Ela é diferente, ela jamais fareia isso comigo Eu tô brincando, eu sei que a Yennefer e o Gerald Eles tem um relacionamento aberto e eles comem quem eles quiserem o tempo inteiro O que? Quem ousa perturbar o meu ser divino? Meu pai amado Geralt de Rivia É um prazer Lindo, olha Quem quer pegar as minas quando você tem uma dessas? Eu esperava que o deus supremo fosse uma força corpórea Mas nunca esperei que fosse corpulento Olha que gato, velho Você engordou bem por conta dos camponeses A galera pede fazer live sem camisa ou só assim? Brincadeira, só assim não Não vai dizer nada sobre a ajuda que dei a eles? As bênçãos, absorvições, conselhos? Creia, nesse povo precisava disso tudo Cuidaria deles ainda se eles cumprissem com seus deveres Que homem magro, igualzinho eu Mas recentemente oferece essas migalhas patéticas Eles roubam das bocas dos seus filhos E para piorar você os amaldiçoou Só acredito vendo Tá aí, a prova aí Eu vou descansar uma missão é me trazer oferendas dignas Tenho que me contentar com feijão e trigo? Sem chance E pode dizer isso a eles É vôido É, contentes com oferendas simples ou morra? Escuta aqui, gordão Vai se contentar com o que receber Ou eu vou te dar de comida para os corpos Malditos reformistas Tá bem Eu comerei mais modestamente Mas só até o fim da guerra Nem mais um dia Mentira não, rapaz Eu quero matar ele Quem sabe não se queria subir E ver se a igreja está lá Não, eu vou matar ele não Ele está ajudando a galera Ele só ferrou isso porque Ele estava de bia aí Escuta aqui, gordão Quero ver se é verdade Tira a camisa Ah, tá Já mais Vou mostrar a minha exuberância E aí galera, já resolvi o B.O. lá, hein Algo novo Falei com o seu Deus Supremo cara a cara Ih Ele terá piedade Terá Ele prometeu se contentar com o que for que trouxerem Eu disse Eu disse que o Deus Supremo é piedoso e compreensivo Obrigado, bruxo Ah, só mais uma coisa Você sabia que tem uma cripta sob esta folhinha? Podem querer dar uma olhada em algum momento A arquitetura é facilmente Cara é muito filho da puta Aí os cara desce lá e ele coube os cara Nossa, cara é muito mancada Limita a foca Não Ai 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 Muito bom O Geralt pra mim ele é tipo o Dante do Devil May Cry, só que diferente do Dante ele não pode mostrar emoções, mas mesmo assim ele é zoeiro Eita o Rona E ai Rona, e agora? O time de imitar você O time de imitar você Pesss 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 Oh O time de imitar você Pesss O time Pesss Opa, 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 errei o caminho Vamos lá! Um legítimo aguacero mesmo Eu só quero fazer essa missão para sair da minha lista de missões que está me incomodando Como é que eu vou chegar em Skaggy? Fortão, né? Só tem que pegar uma armadura do 7 para ficar top Que que é isso, meu parceiro? Nada mal Acho que tem veneno, né mano? Arruma aí a estátua que ninguém tem coragem de levantar Este foi destruído também Levanta aí, Geraldo Missão difícil Levantar aqui E parece que é a estátua das Moiras ainda Matam os Norscanos em Skaggy Eu vou para Skaggy já já Talvez não hoje, mas eu tenho que fazer muita missão secundária ainda para estar pronto para os desafios de Skaggy Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih rapaz, um grifo Qual seu level, grifo? Não tem nem número Então vamos embora Adoraria enfrentar você, mas... Perseguição aqui velho Cidade alerta Grifo persegue cavaleiro Carniçais E onde há carniçais costuma haver cadáveres Mistério dos assassinatos De entre pontos Caraca, eu estou só andando até o vídeo que já apareceu outra missão Lugar abandonado, aonde? O que? O que? Cadê? Vamos ali né velho Já estou aqui mesmo 3 limão para o sorvete, beleza Só tenho a agradecer pelo apoio meu querido Só tenho a agradecer pelo apoio meu querido Nossa, na série do Netflix a gente tem umas pirueta muito loucas assim de espada velho Vai ser uma droga Pode voltar ai galera, ta livre Ou não, tem um cara ali ainda Nossa, tem muita gente ainda Ainda? Ainda, exatamente Que timing hein Fico muito triste Não dá para fazer clip na live Já apareceu tantos perfect timing Toma no soco, toma no soco Soco, soco Porradão, porradão Soco na cara Na cara Vem, vem, vem Perdeu a calma Perdeu a calma? Série? Que série? Todo mundo vindo pra cima do carpiado ali Todo mundo vindo pra cima do carpiado ali Clipe né? Eu falei série? Acho que eu queria falar clipe Deve ter falado série, sei lá Agora vamos continuar indo lá para o objetivo Heia Heia Série da Netflix vai ter do Geraldo? Vai Baseado nos livros Toma lá, carpiado Então vai ser Antes dos Geraldo Ser esse Ser esse fodão O que isso tem a ver com você? O que você tem a ver com isso? Somos os Arautos do Trovão Gotas pesadas de nuvens carregadas Quando solto O nome do Trovão deverá ser Mega Homem Que? A população local diz que os deuses estão irritados Não temem a fúria deles? A fúria dos deuses? Os deuses estão mortos Só não nos livramos dos restos podres deles Os membros moribundos de uma superstição que fere os outros Ótimo Preciso de um favor porém Você tem que limpar tudo o que fizeram aqui Então voltem de onde vieram E se livrem das brasas lá Religião é o ópio das massas Deus está morto Assim falou o mestre Frederic Roxych Caraca, ateu é chato pra um caralho né velho O povo simples teme religião e padres Não os deuses E este medo nos escraviça em grilhões de ignorância Devemos forjar uma nova moral Ou nos livraremos dela completamente Beleza Então mano É que eu fui contratado pra resolver esse BO né velho Então... O mais divertido que esse show seja estou entediado Vão embora e não voltem mais Ou o que? Ou falarei para a diretora sobre vocês Repressão! Ataquem o lacaio do sistema Com o One Cap aqui Só socar na cara Estudante Tem que ser... Mano, universitário é chato pra caramba né É assim que você resolve com universitário A porrada Universitário é só irrita mano Só fala bosta Só defende e causa bosta Então toma ai ó Pronto Ai se ferrar meu parceiro Tá Que mais que posso fazer aqui? Hummm Encontro os ingredientes dos transportes aparecidos no seu sentido de bruxo King Samuga Muito obrigado por quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Dez limões Muito obrigado mano Vai ficar parecendo um limão grave por um tempo ai agora Mano, vamos fazer esse contrato aqui da Jenny do Bosque? Vamos ver o que que é Calma, carpiado Eu sou universitário Eu também Mas eu digo universitário que... Que é militante tá ligado? Galera só quer fazer protesto Não quer estudar Quem é universitário estuda? Beleza Isso é inaceitável Será que tem um fast travel pra perto do negócio? Carpiado Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Ah Aqui não é o começo da missão do Blood and Wine? Tô fora daqui tá ligado meu irmão Falo pra vocês hein Carpiado se salve Venha Não carpiado 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 preciso de você aqui meu querido Carpiado morreu Carpiado Carpiado está perdido na floresta Carpiado está perdido na floresta Mas Carpiado encontrou seu caminho para casa Carpiado é um cavalo feliz Carpiado é um cavalo feliz Carpiado Carpiado com o cabelo Carpiado é umaocação da filha Carpiado é um pitote nele Na minha mente acontece de maneira épica, embora possa não ser nem um pouco épica Na minha mente automaticamente vem a música Operados Caribe Então tipo, sei lá, ah, sei lá, vamos supor que eu tô no shopping Aí eu falo assim, vou ali no banheiro e já volto Sei lá, aí eu começo a cantar na minha mente Aí já imagino eu galopando no barco a mil por hora Esse King é Staff? Que King? Ah, não sei, o King Samu que doou, está doando loucamente Ah, não sei, é porque você pode ganhar limão pelo aplicativo Vai ver ele tinha limão acumulado Pera, é o cara aqui de fora mesmo, por que eu entrei na casa dele? Galopando no barco, exatamente Até parece que vocês não assistiram 300 lá, o Ascensão do Império Que estavam cavalgando dentro dos barcos lá brigando no meio do mar E tinha um cavalo galopando entre os barcos Então o aviso sobre a Jenny do Bosque foi você que colocou certo Ah sim, fui eu Você daria um jeito? É um bruxo, né? Parece que saiu de um livro da minha avó Livro de receitas Monstrum? Ou um retrato dos bruxos Lembro como se fosse hoje A gente morre de medo dela Mas a Jenny do Bosque O que ela significa pra você? Vamos falar sobre a minha recompensa Vamos falar de recompensas Eu lembro do Dota quando o Zan canta isso Ah sim, então Quanto é que você quer? Mano, é o seguinte, né? Tempos difíceis assim, a gente tem que pegar aqui tipo uns 306 Por que que fala pra ficar 348 Eu não posso nem usurpar meus clientes Eu queria aqueles elefantes Frases soltas da Cersei Pois é, ela vai montar no Dumbo Esse cara tá... Eu já baixei um pouco Até demais É mais que sua obrigação, meu querido Deixa comigo Sabe se alguém viu a Jenny do Bosque? Alguém que pode me falar dela? O velho Willem deve ter visto Mas ele não vai ter nada pra dizer Tinha um coração fraco A gente encontrou ele nos campos hoje de manhã O resto do pessoal morre de medo de sair à noite Mas você pode tentar falar com a Agneta Ela mora no fim da vila Dizem que ela viu a aparição E não aconteceu nada com ela Não se feriu Agneta? Essa já sobreviveu a três Eu entendi o Magneto Mercenário nada, o bruxo aqui tem que trabalhar Você acha que é fácil manter esse equipamento luxuoso que eu tenho aqui? Interroga as testemunhas A gente já chega sim pra interrogar testemunha Já chega com o cavalo na cara aqui Você é testemunha, criança? Fala tudo Ah não, é você Falou, Ronan No livro tem os elefantes Tem mesmo E eles até vieram pra Westeros Na verdade eu não vi bem ela Tava ficando escuro quando um vulto pálido flutuou na minha frente como neblina Eu me aproximei e a nuvem engrossou e algo tipo um rosto saiu da névoa O que você fez? O que você acha, querido? Que eu ia esperar pra ver a aparição em toda a sua glória? Eu corri pra vila pra dizer pro pessoal o que eu vi Aí a fofoqueira Entendo Então ela apareceu logo após o crepúsculo? Uma pista importante, obrigado Se cuida Não me diga que você tava indo com seus olhos É, ela foi bem detalhada né E aí menino Você tá jogando pedra no carpeado? Eu tô, na minha mente você tá jogando pedra no carpeado Você tá maluco, caramba Você tá maluco, moleque? Ah, não, esse moleque tá abusado E aí, maluco Parou Ah, tá maluco? Jogando pedra no meu cavalo Sai fora daqui, velho Sai fora daqui, entendeu? Ah, volta nunca mais não, moleque do inferno Me tirando, velho É, pega aí o caracol aí, ó O moleque voltou, né, velho Ah, não Ah, não, o moleque voltou O moleque voltou, ele é muito ousado Calma aí, velho Esse moleque tá atirando, velho Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora Cara, esse moleque é ousado, mano Tá, agora ele tá pegando caracol Antes ele tava jogando pedra As crianças, viu, mano Eu tô pegando caracol Sobe daqui Sobe daqui Sobe daqui, playboy Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui nesse ferreiro Deixa eu afiar minha espada Minha armadura Já que não custa nada mesmo, né, velho Então vem aqui Plaw Aí vem aqui Plaw, melhor armadura Você não está segura Você não está segura enquanto não tiver uma Gabriele Com uma nivela automática de uma mão A Gabriele garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra Ah, ok Ah, preciso que crie algo Reparar Só quero reparar uma espada de prata aqui, velho Se bem que eu tenho outra espada de prata Não preciso nem reparar que eu tenho, né Ah, por que eu vou reparar minha espada? Já tenho outras, velho O que você vende aí, meu querido? Hum, tá, dane-se Não tenho tempo pra jogar Gwent Pronto Agora essas duas zoar aqui também A gente volta pra reparar Ah, de novo, moleque do caracol, mano Socorro, velho Só tem esse moleque na vila Criança carioca Caracóis Opa Olá, camponês Você viu alguma coisa nesses campos? Já que você é um camponês Uma mulher passou por aqui Descalça Um pedaço de pano Possivelmente de um vestido Ficou preso na vegetação O passo indica que ela estava correndo Deve ser por isso que rasgou o vestido Tinha alguém atrás dela? Possível, possível Estamos pegados para seguir aqui Ah, vir pra cá E ir pra direto aqui Não, tá aqui Aqui Sangue Não conseguiu fugir do perseguidor Eles faqueou Ou cortou a garganta dela Estranho Deixaram a faca pra trás Sangue seco Pode vir a calhar Arrastou o corpo por aqui Um rastro claro Usa o sentido de bruxo Para determinar o que aconteceu Com o corpo que foi arrastado Tô fazendo isso Mesmo depois que eu falei Para ele que não queria conhecê-lo Eu sei que você não tem Você não tem medo do Bokai Ou Bokihai Mas eu tenho Ele disse que me ama Mas não é o tipo de amor Que eu tenho com você Ele sendo tipo feroz Assustador Bokihai não vai nos deixar em paz Nunca Temos que fugir Deixe sua resposta Ao lugar de sempre Sua Zula Um amante rejeitado Matou a mulher Ao que parece Uma avarição noturna O magistrado devia conhecer a garota Preciso falar com ele Ah só deixa eu ver O que que é isso aqui Faltou orçamento para os elefantes Pois é Para os elefantes Para os lobos Tá faltando orçamento Para tudo nessa série Ultimamente O que é isso aqui? Agora é a minha armadura que está quebrando Não tem outra armadura para usar? É a mesma armadura, só que essa aqui está inteira Carpiado Imagina elefantes de guerra, pegando fogo, caindo em inimigos Mano, não estou nem aí velho, os cara fez batalha dos bastardos, está fazendo dragão direto aí Toda temporada bate recorde de audiência e fala que está faltando dinheiro? Ah, pelo amor Ainda mais na temporada final, ah, está faltando dinheiro aqui Ah, para com isso Confesso que estou bem decepcionado Saudações O que você quer? Caraca, estou até abanhando para vocês e falar o que você quer O que você quer ver? Não, isso quer dizer que a nossa Zula é aparição? Não pode ser Uma boa moça, tão bonita Alguma ideia de onde eles se encontravam? Bom, não tenho certeza Mas os jovens costumam ir para a clareira A oeste da vila Além dos campos Zula Pelos deuses Encontro local Não vai ter jeito de acabar com a maldição Preciso afastar a aparição Posso ter uma chance se conseguir prendê-la a um ponto por um tempo Qual é, rapaziada? Cheguei Queime a carta de Zula e o sangue seco da faca Uma aparição noturna não aparece de dia Por isso que a gente vai esperar até de noite O legal é que eu me senti em como treinar esse dragão Do nada esse cara começou a dar uns rasantes Pois é Se ele estivesse no universo de como treinar esse dragão, o Jon Snow estava morto Porque ele foi contra tudo que o Zula aprendeu Que linha linda Carpiado Sai dai Carpiado Olha o fantasma do capeta ai Carpiado Sai dai Carpiado Caraca, ela é muito forte Do nada Carpiado Daitude Carpiado Carpiado Eu queitinho Caraca, parceira, devia ter salvado. Ela está se curando. O que é isso? É uma bruxa, uma aparição! 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 Vamos lá pegar recompensas! E aí, vocês viram que eu tava matando fantasma ali? Se eu mato fantasma, acho que conseguiu o que comigo? Cadê o tesouro? O tesouro! O tesouro! Carpeado é silêncio! Deu uns coices nessa aparição! Vamos lá, velho! É bruxaria mesmo assim, tudo na época era bruxa! Na verdade, não! Vamos algolossar pra você ver a diferença! Essa aqui é uma aparição noturna, certo? Então vamos lá! Em comparação com outras criaturas da noite, como catacãs, necurutos e lobisomens, as aparições noturnas e as suas parentes raras, as aparições crepusculares, podem não parecer tão perigosas! Afinal de contas, alguém poderia perguntar qual o mal que uma mulher definiante e pálida em um vestido em farrapas é capaz de fazer? A resposta é bastante! Em vez de descobrir isso do jeito ruim, evite atravessar campos de campinas à noite, custe o que custar! Dizem que a chama do verdadeiro amor nunca se apaga! Essa triste verdade foi a razão pela qual Zula, de Central Bosque, cuja morte prematura separou de seu amado, não conseguiu encontrar paz na próxima vida, retornando para assombrar seus arredores como uma aparição noturna! Lutar contra uma aparição é extremamente difícil! Uma aparição noturna cria várias imagens suas para confundir seu oponente e ajudá-la na batalha! Ela pode assumir uma forma não-corpórea, ficando invulnerável a golpes! O melhor jeito de forçar ela a assumir uma forma corpórea é com a armadilha do sinal Irden, seguida rapidamente de Igni enquanto ela estiver presa, porém o mais importante é nunca tentar lutar contra uma no meio da noite, com a lua no seu ponto mais alto do céu! Essa aparição vingativa poderia muito bem ter matado até o último habitante da vila se não fosse pelo famoso bruxo Gerard de Rivia, que apareceu em Velen e precisava de dinheiro! História da minha vida, sem precisar de dinheiro! Viu? Não é uma bruxa, é uma mulher que sofreu! Só chove em Velen, né mano? O meu consagrado, meu pagamento! Bruxas! Quero meu pagamento, filho! Jenny do Bosque se foi, me livrei dela! Ufa! Ela não vai voltar? Não, eu sei como dar jeito em aparições permanentemente! Sim, claro! A recompensa como combinado! Muito obrigado mestre bruxo! Só fazendo meu trabalho, meu querido! Tem mais algum contrato aqui possível para um bruxo? A viúva alegra! Deve ser mais uma aparição! Gerard aceitou um contrato de que o coveiro de Linden Velho pendurara no quadro de aviso do vilarejo! Parece que o cemitério estava cheio de monstros que pegavam crianças como vítimas! Só pelo nome parece muito ser outra aparição! Mas vamos ver! Esse é longe, né? Corra Carpiado! Corra Carpiado! Opa, tem Fast Travel aqui, pera aí! Assim eu evito fazer um longo caminho! Um limão! Boa André! Porque eu também já tenho que encerrar a live daqui a pouco! Já da tarde! Por isso que vou até fazer mais um contrato! A galera do soco está aqui de novo, mano! Ei cara! Do que é que te chamam? Você sabe lutar? Geralde! E sim! Então vá botar o nome na lista, meu chapa! Oi, meu chapa! Vamos postar tudo aqui! Você acha que eu perdi com um cara desses? Vamos lutar! Povo de bem! Finalmente! Papa Peixe encontrou um inimigo à altura! Aqui e agora! No campo da honra! Ele enfrentará ninguém menos! Que Geralt de Rivia! O... Martelo! Martelo, velho! Queimar tudo sempre dá certo! Pois é! Me dê um minuto antes da luta, mestre! Por favor! Vou cortar a sua fuça sem embrumação! O que sou eu comparado a você? Só não quero morrer! Os riachos andam tudo vazio! Não tem peixe para eu comer! E eles vão dar um saco de farinha para quem ganhar! Tô nem aí, parceiro! Tem dó de mim! Perde de propósito! Nem pensar! Não vou perder de propósito! Se quiser ganhar, vai ter que me derrotar! Posso até te dar um saco de farinha depois! Mas... Eu não vou desistir assim não, rapaz! Caraca! Nem começou aqui a carregar o mapa! Você já tá me batendo, velho! Você tá maluco, cara? Assim é fácil ganhar, né? O cara não espera, velho! Olha essa cicatriz aqui, rapaz! Você acha que eu sou o quê, velho? Toma na cara! Toma pé! Toma soco! Na cara! As costas! Pé! Bem tranquilo! Abaixou a guarda por quê? Então, se desse eu dar uma farinha depois, né? E meteu porrada na matraca dele! Quase chorei de alegria de ver a cara nova que ele ganhou! Você ainda tem que derrotar o Ferreiro! Não há motivos para ficar esperando! É, o jogo não me deixa dar farinha pra eles, não? Eu dava! É triste! Pelo menos eu ganho um bom dinheiro! É quase um contrato! E aí, couveiro? Hummm... 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 Estou aqui pelo serviço. Parece que você tem um problema. Algumas sepulturas foram escavadas? Se fosse só isso... De vez em quando, uma fera abominável aparece no cemitério. Devora o que está fresco e vai embora. Começou de novo, não faz muito tempo. Pensei comigo mesmo. É só não sair depois que escurecer e trancar bem a porta. Mas aí, um jovenzinho desapareceu. Do cemitério? Não... Da vila. Curi com o nariz sempre escorrendo, não teria vindo aqui sozinho. Eu ouvi algo parecido com um gemido naquela noite. Não pensou em sair? Ver o que estava acontecendo? Acha que sou besta? Se você tem monstros, você precisa de um bruxo. Não tem nada fresco no cemitério, caralho. Dependendo da profissão do cara, tem. E aí, meu consagrado. Vamos conversar aqui, ó. Mano, acho que 300 a gente está ok, né? A taxa é injusta considerando o trabalho. Ah, vai se ferrar, mano. Eu sei um pouco disso. Paga logo e para de reclamar. Verei o que consigo descobrir lá fora. Vá até o cemitério. Ok. Ah, só lembro que os contratos do primeiro jogo eram um porre, porque você só conseguia completar o contrato se você achasse o livro do monstro que você tem que caçar. Então, tipo, se você tem que caçar carne e sal, você tinha que achar o monstro do carne e sal antes de fazer o contrato, senão você não conseguia completar ele. Era horrível. O 2 é bom, mano. Pode jogar. Já vai ter uma base boa para o 3. Fora que o Witcher 3, ele pega suas escolhas no segundo jogo para continuar. Então, tudo que você escolheu no Witcher 2 vai ser considerado aqui no 3. Então, é interessante você jogar o 2 antes. Escavada, mas nenhuma ferramenta foi usada. Escavou com uma enxada? Não. Marcas de garras bem ali. A정을ar... Por Σbar谁. Coz offense. Escavaron o túmulo... Recentemente. Mas o cheiro da cadaverina é velho. Maduro demais. Imagino para onde esse fedor vai me levar. Provavelmente para o meu quarto Eu não consigo resistir, é automático Eu estou aqui seguindo uma trilha Na mente, é automático Não tem o que fazer Estou voltando para a vila, não estou gostando disso não É aqui, licença Agora está demorando o último limão Fica tranquilo, até eu terminar o contrato Eu estou aqui ainda Que louco Que louco Uma bruxa sepulcral Pegou os crânios para tirar o poder através deles Ficou tão confiante que começou a espreitar a vila Preciso pegar os crânios e forçá-la a voltar ao cemitério E lá eu dou um jeito nela Isso deve deixá-la bem irritada Agora vou ficar quieto no cemitério Ela deve aparecer aqui depois que escurecer Vamos lá Vamos lá, então Bruxa sepulcral Aquela coisa linda Afoba não Vai morrer Eu não vou nada Você acha que eu vou morrer? Bruxo profissional como eu Você acha que eu vou morrer? Mas na guia das dúvidas a gente dá um save Porque faz tempo que eu não dou um save aqui A gente está salvando automático aí Mas não garanto Sabia Bruxaria Queime Essa é bruxa mesmo A outra não era Ai que linda Ai que linda Linda Maravilhosa Bem na hora de tomar um sacode de mim minha filha Vlau Caraca Queima 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 Bruxa Caraca Essa linguada ai minha parceira Cheima Queima Queima Pegar o teu coféuzinho da massa aqui, né? Vlau Pegava, ó, quem não pegar, velho? Quem não pegar isso aqui, velho? Não tem bom gosto, né, velho? Claramente a pessoa não sabe escolher A galera fica aí olhando pra Yennefer, Tris, Keira Tanto monstro gato pra pegar, velho Esse cara quer escolher os personagens mais... Pegar esse aqui, velho Só beldades Bruxas são mulheres loiras de olhos azuis acusadas injustamente Isso é uma véia louca Tá morto Morto Esse contrato foi muito fácil, velho Cuide-se Deixa eu ver se faço mais uma missão antes de eu encerrar, vai O que mais tem aqui? Eu quase nível 11 Empira de Novigrad Visitar a Tris Ah, não, Tris é sem saco pra você no momento, minha filha Vamos fazer esses cerimônios antepassados aqui, vai É isso aí, Carpiado É tão natural eles falando Então, mano, é porque a dublagem é muito bem feita, velho Isso é... Quando a dublagem é bem feita, velho Você nem percebe que o jogo tá dublado, né, velho Você acha assim, mano Certeza que fizeram nesse idioma Você nem desconfia que tem outro idioma, né, velho Tipo, o idioma original é polomês Dá pra imaginar? Chato pra caramba, cariçal Dublagem BR é muito bom, né É, velho E esse jogo aqui, então A cerimônia vai acontecer aqui, né Cheio de gente aqui, hein O cara ainda tá transmitindo a Globo, você acredita? Não acredito Zoado isso aí, né, mano Em breve, convocaremos as almas errantes Além de ajuda, algumas estarão Destas, você deverá nos proteger As criaturas malignas, mantenha distantes Mantenha-as distantes até o fim do ritual Tá tranquilo, meu parceiro, vamos lá Comece Guarde-nos do mal E não permita que perturbe o círculo O que é esta vida? Espero que saibamos Há um tormento passageiro, todos vamos O que vem depois, quando a vida termina? O homem decide qual é a sua sina Em breve, os teus mortos levantarão, os teus enterrados Cada um dirá o que vem carregado Livrarão estas almas do eterno sofrimento? E só se não estragarmos o tratamento Vamos começar a cerimônia dos antepassados E aí? Vós que errais cá na tempestade Servos deste mundo por toda a eternidade Vídeo, sinal, gentil e pálido A vós convocamos Vinde para a vontade Vinde para a vontade Caraca, velho, surgiu minha tela aqui, mano Queria que meu PC rodasse este game Mano, quando eu montei este PC Foi para rodar Dragon Age Inquisition Por sorte, rodou o Witcher 3 também O que está morto não pode morrer, vamos porra Não, aqui é a noite escura cheia de horrores Tem fogo, está escuro Tudo se encaixa Só faltou a Melisandre Devo repetir? Devo repelir? Não Vim por ti, Patricida O cara matou os pais, mano Vai embora a força maligna Lanço sobre ti a luz do fogo eterno Abominação, detenha-se agora As almas errantes, devemos ajudá-las Silêncio Não tolerarei necromancia Ah, vocês são chatos pra caramba Os caçadores de bruxos Socorro Vão embora agora Estão perturbando o ritual Isso é magia negra Esse povo perturba os mortos Não podemos permitir Não iremos permitir Não sabe nada sobre os costumes deles Levem-no E disperse-os demais Beleza, então Levem-no Meus amigos Não partam deste local Não podem romper os círculos Está morto, não pode morrer Quase que eu morri mesmo Fala bosta sem cabeça Então continua A dublagem está muito boa Você é louco Muito boa Meus amigos O que está achando da plataforma? Mano, até então Estou achando bem boa Tomara que vingue Vem de de própria vontade Entrai almas E julgaremos com verdade Já de tudo o que é E em desolação O que é oculto na sombra da escritão? Algo sussurra Algo espinha Alguém da nossa fogueira se aproxima Já de tudo o que é E em desolação O que é oculto na sombra da escritão? Aparições Esse campo sagrado de sangue está manchado O ritual não podemos completar Povo, salvem-se Se suas vidas vocês valorizam Corram Isso aqui é segunda-feira para mim Está tranquilo Calma aí Espera aí que eu já leio o queimador Ahn Caraca, uma parceira Dkd 1965 Valeu pelo follow, mano Muito obrigado pelo apoio No entanto Está tudo perdido Deve ter sido o camponês Quem contou aos cazadores de bruxas Sobre o ritual Aquele espírito que espantaram Era o fantasma do seu pai, certo? Ele ameaçou voltar E deve manter a sua palavra O velho Ambrus O adivinho não teme A aparição te chamou de Patricida Ela estava correta? Sim Se vou te ajudar Preciso saber de tudo Por que você matou o seu próprio pai? Disso o curandeiro não irá falar Pronto Que necromantismo é um negócio Na minha época eles tinham adagas E eram brabos Não pode achar que vai lidar com isso Eles caírem sozinho Você está com medo? Isso é óbvio A aparição vai controlá-lo Escute Eu posso despachá-lo Tenho de fazê-lo Mas preciso saber onde ele está enterrado O cadáver ainda não deve ter virado o corpo E esse é o seu vínculo com o mundo dos vivos Ambrus Jaz no pântano Está bem Encontrarei o corpo O pântano é muito grande, meu querido Você podia me dizer aonde, né? Ainda bem que eu tenho um GPS Que é esse aqui na época medieval Caraca, tem muito loot para pegar agora, meu parceiro Ele é muito monstro, né? Ah, esse aqui não era para eu estar pegando, velho Ah, eu vendo esses valores depois de boa, vai Não carrega, o último limão está quase A missão ainda não acabou, então Você tem tempo ainda Estou só esperando você mandar o sorvete, basicamente Mas se você mandar e eu não acabar a missão Eu vou acabar a missão primeiro Ah, carne sal, me deixa em paz, mano Eu já matei você três vezes Mesmo carne sal, velho Tchau Eu sei que eu não vejo a hora de avançar na história principal Mas é que eu gosto de fazer sidequests também Porque elas são muito boas, velho As sidequests desse jogo parece que é a missão principal, mano De tão boa que são Tipo, nessa sidequests você fala assim Que puta, mais uma sidequests para fazer Todas são legais, velho Todas tem uma historinha Os caras pensou no que está fazendo Caraca, tem gente para caramba aqui, hein, meu parceiro Olha aí As músicas desse jogo são magníficas, muito magníficas, velho Eu poderia ficar ouvindo a playlist do Spotify do Witcher 3 sem parar um dia inteiro, tranquilamente É muito bem feita, velho E ainda nem chegou às melhores músicas, eu acho, hein Ei, mestre É bom ficar longe desse nevoeiro se você dá valor à vida Por quê? Cuidado, senhor Tem um monstro rondando o pântano Entra na nevoa e se nunca mais vai ver a luz do dia Um nebuloso Eu posso ajudar por um preço Achei que fosse você que tivesse colocado o aviso Pois é, fui eu Bom saber que alguém lê Paguei uma dúzia de ovos para o escribo Nem lembro desse aviso Eu posso ajudar, por um preço Claro Nem um boi puxa um arado de graça Dá para disputar o terceiro lugar no ranking Não dá para competir com o Todd e o Eric Quanto exatamente você está disposto a pagar? Vamos pedir aqui, ó Presentinho Ih, o cara ficou putaço O cara ficou putaço Vamos baixar então, aqui, ó 260 Ah, mestre Você valoriza bem demais o serviço Oxe, mas é porque eu sou mestre no que eu faço, né, meu querido? Não é porque está caro Eu sou mestre no que eu faço Tá bom, hora de trabalhar Onde posso encontrar esse monstro? Comece ao sul daqui Mas cuidado Um ar pestilento toma conta do pântano Machuca os olhos Entra na garganta Com tanta força que pode sufocar Foi isso que ela disse Se é que você não entende Eu não resisto, a gente já assistiu muito The Office, desculpa Eu sei que essa piada é errada, mas eu assisti muito The Office para não fazer Que isso, mano? A galera está dançando freneticamente ali, velho Se enterraram Saiu de novo Aqui Pô, eu acho que deve estar ali onde estão aqueles afogadores Porque eles comem cadáver, né? São necrófagos, afinal E eu já andei toda essa parte aqui Então está lá mesmo É, está ali, ó O negocinho vermelho ali Necruzo Vários necruzos Só preciso fazer um explodir em cima do outro É, vai explodir Pou Aí os outros explodem Easy peasy O pântano manteve o corpo de Ambrose em bom estado O BGS vai ser incrível, Zanguinho Vai domingo mesmo Queime o corpo Como é que eu vou queimar? O jogo está deixando só eu examinar Quarta do mundo dos vivos E nunca mais volte É, o curandeiro está a 400 mil metros de distância E o suíte em suíte Deve ser gringo Bem-vindo ao meu live stream, cara Como você está fazendo hoje? Quase certeza, meu príncipe Beleza Muito provavelmente eu irei no domingo também Então Quer coisa, a gente se encontra lá Pior que eu encontrei um inscrito na Comic Con E ninguém acreditou em mim Meus amigos que foram Vou tirar foto com o André E falar aqui, ó Um inscrito me reconheceu Meu caramba Esse cara fica desmerecendo meu trabalho Meus amigos não me apoiam Triste Eu tenho que pegar esse fast travel aqui Porque Senão eu vou ter que andar pra um caramba Deixa em paz, afogador Cadê? Cadê? A gente fez bastante site quest hoje, hein? E não estamos nem perto de acabar site quest Pra vocês verem o quanto de diversão Que esse jogo pode fornecer O engraçado é que eu nunca me vi Então é ataque surpresa Ih, rapaz Tenho até medo Não vou mais, não Alô, alô, curandeiro Lobo branco, lobo sábio Do que o lobo precisa? Lobo precisa de dinheiro Encontrei o corpo do seu pai Tive que queimá-lo Fizesse o bem Por mim ele teria voltado Ah, emboscada Uma recompensa pela sua ajuda E se de ervas ou remédios precisar Por quase nada adivinho lhe venderá O cara tem uns pés de galinha De colar, né, velho Muito estranho E aí, André Como é que tá aí o progresso? Porque eu já terminei mais uma missão Visite o adivinho Ué, mas eu tô no adivinho Ah, não É outro adivinho Caramba, tem muito adivinho Nesse lugar, velho Um favor pra uma amiga Esse aqui é paqueira Voluntário Contrata, tem um de nível 12 só Minhas caça ao tesouro aqui Escola do grifo Escola da víbora Falta uns 30 segundos Beleza Não sei o que que eu faria agora Poderia começar essa aqui da queira, eu acho Não tá tão longe Ah, ganhei 5 tinha coroa Pra ajudar o cara aí, velho Tá bom O dinheiro tá bom agora, hein 1.500, velho Pena que não vai durar nada Isso aí, quando eu começar a gastar É a melhor das hipóteses Mas tá quase Beleza Enquanto isso, a gente vai tentando Começar essa missão aqui O que é que é isso aqui? Tesouro? Me deu tesouro, criatura O que é isso aqui é, maluco? Sai fora, velho Saiu mais um cidadão ali ainda Não é mesmo Cara, que tesouro era uma luva, meu parceiro Só isso Literalmente só isso É com o afogador vindo na maldade ali, ó Caraca, o bicho veio de muito longe pra me atacar, velho Aí, valeu, mano Muito obrigado pelo sorvete, André Tadinho do corpo Tadinho do corpo, sorvete aqui Não, vamos continuar brincando com o corpo aqui, ó Cuidado aí, corpo Eu te protegerei Caraca, meu parceiro Tá me arrebentando Acho que eu morri Pra ficar brincando com o corpo aqui, velho Suado, mas valeu, mano De verdade Rodas largas e pesadas A carroça de um mercador Oh yeah Seguiremos a trilha Bom, vou tentar terminar essa missão aqui, vai Se for rapidinho Só para não deixá-la pela metade Você merece, seu lindo Obrigado, meu querido De verdade O apoio de vocês que me faz querer continuar fazendo É, mercador viajando por Velen sozinho De jeito nenhum isso ia acabar bem Restos, cortes de carne Catoblipas Catoblipas Imagino que feitiço precisa disso Humano De uma artéria Não pode estar longe Não teria sobrevivido Caraca, o cara tem muito reflexo Eu nem vi o bicho vindo Só ouvi Se escondeu E esperou por ajuda E nunca veio Essa é a Velen que conhecemos Volker Acertamos Já conseguiu recuperar o dinheiro da DLC? Acho que já, mano Volker Acertamos em cheio, velho amigo Não só vendemos todos os nossos estoques Como vendemos por três vezes nosso custo Nossos clientes querem tudo Vinhos de Belcler Tudo Desde Beal Jolais Noval Até as colheitas mais antigas Brancas, tintas, rosê É só falar Carne de Catoblipas Carne em conserva Pimenta, canela Cravos Estou falando, velho amigo Tudo Só tenho, porém Precisamos levar as coisas para Velen Para uma vila chamada Centrobosque Eu sei Sei É perigoso Com a guerra e tudo mais Mas pense no dinheiro Já conseguimos um passo Que te deixa atravessar e apontar Aí é só um pulo E você já está lá Vai dar tudo certo Vamos dividir 50 por 50 e 50 Ok Não deu muito certo Aí os ingredientes que a Keira me pediu Tá aqui O pacote ainda está intacto Mas não sinto nada mágico Imagino como o Keira vai explicar esse aqui Valeu, Ander Boa noite, mano Boa prova Vai tirar um 10zão Certeza Na dúvida Chuta B, velho Na dúvida Chuta B Desculpa Tinha um cidadão História não é forte Mas vamos lá História é super de boa Relaxa que eu era tudo certo A árvore me derrotou Aqui, velho Devagar, cara Vamos ver o que a dona Keira vai falar Aqui agora Ahn Consegui aquelas substâncias Que você queria Esplêndido Finalmente posso começar meus estudos Dos padrões de racinagem arbóreo duplos Mas primeiro eu vou Preparar uma caneca de quentão Viu que a carroça estava carregando Carnes requintadas Vinhos caros Temperos de Zerricânia Nem uma pitada de magia Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar Mas deves esperar um pouco Tenho medo Tenho medo Me considere intrigado Tudo bem Eu espero Então show pra fora Vai vestir algo mais confortável Mais tarde Não vamos nos precipitar Bem, vá pra fora Tenho medo É com o Pink e o Cérebro O Pink e o Cérebro O Cérebro e o Pink Um é um gênio Outro é um imbecil Beleza, hein O que aconteceu com o Terceiro Rato? O Terceiro Rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso De 66 pontos, 66% Eu sempre uso um a mais do que preciso Só pra garantir Beleza Então pra onde? Queira, vai me explicar o que está acontecendo aqui Conhece o Conto de Fadas da Cinderela? Aham A história real em que é baseado também Um zeuglu surgiu na lagoa de um palácio E devorou a princesa Zendrilha inteira Deixou pra trás um sapatinho, então Eu te imploro Nem mais uma palavra sobre zeuglu Agora de volta ao Conto de Fadas Eu gostaria de escapar desses pântanos Fantasmagóricos por uma noite mágica Eu não preciso de uma fada madrinha Eu mesma vou lançar os feitiços Mas eu preciso de um príncipe E pelo visto És o único candidato decente Em toda a Velen Então Que tal um passeio a cavalo À luz da lua E um jantar? Be gone, toff Eu sou um bruxo Não, gigolô Não fique tão cheio de si Eu não quero transar contigo No meio das moitas Só compartilhar uma noite agradável Mas se não Então não Be gone, toff Você vai ter que conjurar seu príncipe também Soube que sapos são ótimos pra isso Sou bestia e errada São príncipes que são transformados em sapos Poderia acontecer com um bruxo do mesmo jeito Então saia da minha frente Some daqui Um favor pra um amigo aqui Fica aí com essa teia de aranha Fica aí com essa teia de aranha Fiquei um abraço pra você Se ferrar bicho O cara tá achando que eu sou o que? Tem a minha Yennefer O que eu vou querer com essa moé aí, mano? Ah, vasculhar a área O pior é que agora Acho que eu vou salvar aqui E hoje já deu, né, gente? Tchau, tchau Tchau, tchau